Olá, crocheteiras e crocheteiros, gente, não repara a bagunça atrás de mim, meu ateliê é assim mesmo, aqui tem um ventilador, ali tem um mariquinho. Olha só, hoje eu vim com a peça que a gente vai fazer no corpo. Essa é a peça que nós vamos fazer no corpo, gente. Ela tem umas costas de fora, eu acho até que vou colocar aqui um bojo, alguma coisa pra eu me sentir melhor, mas ela está com forro, claro, né, gente? Vou chegar até mais pra longe, pra mostrar até onde vai o vestido, ó, até aqui assim. E ele tem um bico aqui na frente, ó. Nada pra vocês verem, eu tô sem salto. Deixa eu descer um pouquinho mais a câmera pra vocês verem. Isso, melhorou. Ó, viu? Eu vi uma inspiração na internet, na época até ele é mais longo. Mas eu decidi junto com o pessoal do TikTok fazer ele mais curto, ele tinha uma franja também, eu tirei a franja. Chega de coisa de franja pra mim, que eu tenho feito muita franja ultimamente, para mim. Então, eu resolvi fazer isso aqui. Se você quiser fazer um decote maior, ó, ah, não, tá pouco decotado e tudo. Eu ainda acho que, como eu terminei de fazer ele ontem, eu acho que ele ainda vai ceder um pouquinho aqui. Olha as costas, gente. Você também pode, se fizer essa alça maior um pouquinho do que eu vou ensinar, ele vai ficar maior um pouquinho, vai descer também, tá, gente? Gente, eu não quis muito baixo porque eu tô mais gordinha, né? Então, essas costas aqui ia ficar parecendo aquele esgominho daqui. Então, eu fiz desse tamanho. Se você aí quiser fazer um pouquinho maior, fica à vontade, né? E eu vou ensinar o mesmo tamanho que eu fiz pra mim. Eu tenho, gente, eu vou até conferir de novo, mas eu acho que eu tenho 118 de quadril. Pra você que vai ver aí agora. Deixa eu ver. É, junto com a roupa, tá dando 123, mas não é isso não, porque eu tenho 118 de quadril. Não aumentei o traseiro de ontem pra hoje, não. Fica na média de 120 aí, tá? E cintura é 94. Vai dar mais também. É, aqui na roupa tá dando 95,5. Porque tem a espessura do, tem a roupa, né? Mas eu tenho 94 de cintura. Só pra você ter noção que, de repente, ah, eu quero fazer pra mim, quero ver mais ou menos. Porém, gente, ó. É um vestido que tá mais larguinho, tá vendo? Eu fiz ele mais larguinho. É, fiquei com medo dele não ceder para os lados. Por quê? Porque isso aqui é um barbante número 6. Isso, isso é um barbante número 6. Eu expliquei muito, mas o pessoal do YouTube não é o pessoal do Instagram, não é o pessoal do TikTok. Eu expliquei muito o que que acontece. Eu vi essa inspiração, eu fiquei louca pra fazer. Isso era um domingo. Então, eu tenho muito fio, mas eu fiquei com medo dos fios não dar. Juro que eu tive essa... E eu tava com tanta vontade de fazer, que eu fiz com o barbante que eu tinha. Que era o número 6. Se fosse o número 4, talvez, acho que até que fica melhor. Mas ele ficou, gente, com menos de 800 gramas. É 740 e poucos gramas que deu aí total, tá? Não achei que ele tá pesado. Não achei que ele ficou grosseiro. Eu achei que ele ficou bem bonito, tá? Mas aí, fica a critério de vocês. Pode diminuir? Claro, gente. Vocês estão mais magrinhas aí, vocês vão conseguir diminuir tranquilo. Porque esse vestido é um vestido muito simples. Só que, conversando com os meus seguidores, o que que eles pediram? Ah, Ju, passa, passa o seu tamanho. Porque aqui no YouTube a gente não vê muito tamanho G e GG. A gente vê mais M. Então, falei ué. Por que não? Vou passar do meu tamanho. Se você é mais magrinha, é só fazer menor. Diminui aqui, ó. Um negocinho. Porque aqui nós vamos aumentar. Vou ensinar, gente. Vou explicar pra vocês como foi que eu fiz. E daí vocês vão conseguir fazer o tamanho que vocês quiserem. Ok? Hoje eu vou fazer umas cores diferentes. Vou fazer só com duas cores. E quero fazer uma lista diferente. Lista diferente que eu digo assim, gente. Vou até adiantar aqui pra vocês. A gente tem cinco carreiras aqui. Eu quero fazer três carreiras de uma cor. E eu não sei se eu faço uma ou se eu faço duas. Ainda vou testar pra ver o que que fica mais bonito. Mas eu quero colocar, assim, só uma listra. Talvez uma. Só uma listrinha de uma cor só. Que no caso é o bege que eu escolhi. E o verde que a gente conversou lá no Instagram. E decidimos que vai ser o verde. Então, o que é verde? Diz que é verde. Caramelo vai usar agora. Então, vou colocar. Então, o que que acontece? Eu vou fazer. Então, ele assim. Então, vai dar no mesmo. Pra você que quiser fazer colorido. É só você não fazer o que eu vou fazer aqui no meio. Você vai fazer as cinco carreiras de cada... Entendeu? De cada ladinho aqui. De cada carreira. Aqui a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras coloridas. E nas costas eu não tenho. Então, foram seis carreiras. Tá? Vamos fazer. Acredita no processo. Bora. Então, tá, minha gente. Vamos lá. Nós vamos usar aqui uma agulha quatro e meio. Ok. Ah! Babou, gente. O esquema do verde. Eu tinha esse verde aqui que eu acho que ia ficar maravilhoso. Mas eu só tinha um pouquinho. Eu tinha um outro novelo. Fui ver. Era número oito. Diquinha para iniciantes. Se você não sabe qual é o número do seu barbante. É só você contar os fios. Esse aqui era número seis. O que eu tinha igualzinho era número oito. Que raiva, cara. Eu queria fazer no verde. Mas tudo bem. Fui lá. Conversamos lá no Instagram. Fizemos uma votação. E resolvi fazer caramelo com bordô. Que também não vai ficar feio. Mas eu estou aqui com muita saudade do verde. Que eu queria muito fazer com o verde. Mas não vai dar. Então, a gente, né? Faz com o que tem. Vão ser esses dois aqui, gente. Lembrando que é barbante número seis, tá? Que eu fiz. Ju, posso fazer com quatro? Pode, gente. Posso fazer com oito? Eu não aconselho fazer com oito. Porque eu acho que vai ficar mais pesado, né? Mas se for mil onzinho e quiser fazer, gente. Eu não sou contra nada. O número quatro vai ficar menor. Então, você vai ter que aumentar aí. Tá? Eu vou fazer exatamente do meu tamanho, tá, gente? Do tamanho que eu fiz pra mim. Eu vou medindo aqui. Vou mostrando pra vocês mais ou menos quanto que fica cada coisa. Que aí vocês vão ter noção aí. Tá? Lembrando que cada ponto é um ponto. Pode ficar maior. Pode ficar menor. Mais largo, né? Vou usar também uma fita métrica pra gente ir medindo aqui. Do mais, gente. Acho que eu não tenho muita coisa, não. É um tecido pra forro. Que você vai ter que colocar. Já me perguntaram que forro que eu uso. Eu uso esse tipo de forro aqui, ó. Eu não sei o nome. Eu chego na loja e peço forro pra vestido. Forro pra roupa. Mais uma seguidora. Lá no TikTok falou comigo que isso aqui é uma elanquinha. Tá? Ela é bem levinha, ó. Tem um caimento bem legal. Então, eu amo isso aqui pra fazer forro. Fora que é barato, né? Então, eu fiz do outro. Eu fiz nessa cor aqui mesmo. Eu fui lá, pedi um tom de pele. Escolhemos essa cor aqui. E ficou ótimo. Então, é isso, minha gente. Bora pro passo a passo. Pra gente não ficar com muita conversa fiada, não. Mentira, gente. Vamos lá. Vou seguir aqui direto, ó. Tá dando sombra? Acho que não. Normalmente, eu coloco uma luz em cima aqui da mão. Mas eu tô achando que tá bem clarinho. Não tem necessidade de eu colocar mais luz, não, gente. Tá dando uma sombra, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar subir um pouquinho mais. Eu e a minha plaquinha branca em cima da mesa pra poder mostrar melhor pra vocês. Eu ainda acho que tá dando muita sombra. Eu vou tentar colocar uma luz, gente. Pera aí. Vamos lá, gente. Eu acho que melhorou aqui pra gente. Ó, nós vamos fazer aqui. Vou começar, gente, com a primeira cor que tá lá no meu vestido. Vamos colocar assim, que foi a vermelha. Esquece o caramelo que tá na alça, aqueles... Primeiro, a gente vai começar com a cor... Não é com caramelo. Ali o meu era vermelho, tá? Então, eu vou começar com o bordô pra gente poder fazer a tira de caramelo depois. Vou explicando. Vamos fazer aqui 38 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bom, fiz aqui 38 correntinhas. Vou medir pra vocês saberem se tá dando a mesma metragem que a minha. Até agora, as minhas correntinhas aqui, ó, esticadinhas, sem puxar, deu 27 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Vou subir aqui, ó, três correntinhas. Um, dois, três. E no quarto ponto... Deixa eu colocar minha mão aqui. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo quarto ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Fazendo aqui um bloquinho. Vou fazer um ponto de espaço, vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer mais um bloquinho. Um, dois, e três no mesmo ponto. Uma correntinha de espaço, polo um, dois. E no terceiro, eu vou colocar o meu bloquinho de três pontos altos. Uma laçada, puxou, fiquei com três, puxo duas, puxo duas, pra quem é iniciante. Até agora, nós fizemos três bloquinhos. Nesse início, nós vamos fazer seis bloquinhos de ponto alto, ok? Nesse lado aqui, né? Um, dois, três. No terceiro, eu vou fazer o meu bloquinho de ponto alto. Vou fazer assim com vocês, pra quem é mais iniciante, pra entender bem. Uma correntinha de espaço, um, dois, três. E vou fazer aqui um bloquinho. Lembrando, gente, que pra quem vai fazer colorido, as duas cores que vão ficar no peito, ela não vai ficar nas costas. Então, pra você já ir escolhendo a cor, né? Ai, eu queria tanto essa cor no meu vestido, eu quero atrás também. Então, essas duas primeiras, ela fica só no peito. Então, se você for fazer de várias cores, escolhe duas cores que depois você não vai repetir nas costas. Um, dois, três. Porque tem gente que tem uns apegos pelas cores, né? Eu, por exemplo, eu fiz aquele vestido ali, gente. Eu esquematizei as cores, porque eu queria uma do lado da outra, certinho, entendeu? Não foi aleatório pegando do nada, não. Eu escolhi. Vamos lá, a gente fez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, eu fiz isso aqui proposital, tá? Ele tá ficando mais... Eu poderia pular três e ir fazendo, mas eu fiz isso aqui proposital. Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Uma correntinha. Pular um, dois, três. No terceiro, eu vou fazer um bloquinho de ponto alto. Um bloquinho de ponto alto. Fazendo e olhando, gente, às vezes dá uma... E aí, eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Aqui, a gente vai fazer aquele nosso vezinho. Eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar nesse segundo aqui, tá? No próximo, tá? No próximo ponto, eu vou colocar aqui, ó. Não coloquei no mesmo, não. Tá? O esquema vai rolar do mesmo jeito. Vai ficar bonitinho. Vai dar aquele vezinho ali que a gente quer. Uma correntinha de espaço. Pulo um, dois. No terceiro, eu vou... Sem pegar o fio ali. Eu vou fazer mais um bloquinho. E agora, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez naquele lado ali. Um, dois, três. Até ver se eu contei trinta e oito certo aqui. Vou saber aqui junto com vocês. Porque eu não fiz conta, não fiz nada. Só fui ali, olhei e contei. Um, dois, três. Nem contabilizei se ia dar certo. Se eu postar é porque deu. Então, ó. Até agora, a gente fez... Não tô contando com o V, tá? Um, dois, três. A gente vai fazer mais três aqui, ó. Um, dois, três. Ó a minha placa andando. Eu coloco a placa branca, gente, porque... A minha mesa, ela é de granito, né? Então, ela tem um monte de pontinho. Eu fico com medo de confundir vocês. Um, dois, três. Deixa eu ver se é... Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. Faço uma correntinha. Um, dois, no terceiro. Não é que eu contei certo, minha gente. Contei certinho. Então, tô explicando certinho pra vocês. Ó, fiz tudo bonitinho. Nós fizemos o nosso Vzinho do peito ali. Ok? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas que a gente vai começar a fazer aumentos. Vou vir aqui entre um bloquinho e outro e vou fazer três bloquinhos, três pontos altos. Às vezes, o barbante, às vezes, eu puxo, porque eu quero olhar a câmera e olhar o que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Fiz uma correntinha de espaço, venho no bloquinho de novo e faço outro bloquinho de três. Gente, esse vestido, pra quem é iniciante, é perfeito, porque ele é muito fácil. Pra quem já é velha de guerra aí, só de olhar esse vestido já faz. Então, eu acredito que quem esteja aqui olhando o vídeo, são pessoas que não têm muita facilidade ainda com roupa, né? Que querem saber as medidas. Ou iniciantes mesmo. Mas vamos lá. E, às vezes, a preguiçosa que nem eu, que não quer contar... Às vezes, eu prefiro ver alguém que já fez a contagem e as medidas antes. Eu sou dessas. Ah, eu tenho, às vezes, uma preguiça de pensar. Se já tem pronto, eu prefiro ir lá e ver quem já fez a contagem. Gente, vocês estão ouvindo, né? É uma correntinha de espaço e um bloquinho de três pontos. Nessa carreira, nós vamos ficar mais uma vez com seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Mas com um cantinho aqui pra gente fazer mais um. Correntinha de espaço, chegamos no Vzinho. O que que a gente faz? A gente faz outro Vzinho aqui no espaço. Dessa vez, é no espaço, tá, gente? Ó, três, uma correntinha e vem no espaço de novo. E vamos fazer mais três pontos altos. Um cabelo entrou em mim, no meu olho. Uma correntinha e a gente vai seguir aqui, tranquilinho, fazendo a mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado. Vou fazer junto com vocês, sem medo desse vídeo. Olha, sem medo desse vídeo ficar grande. Porque vocês sabem que eu não posto parte dois, parte três. Eu demoro uma eternidade pra subir esse vídeo, mas eu gosto de manter ele inteiro. Ó, e aí, tô aqui seguindo, fazendo meus bloquinhos, tá, gente? Uma correntinha de espaço e bloquinho. Repetindo os nossos mesmos seis bloquinhos que nós fizemos na carreira anterior. Mas deixando um espaço pra um aumento ali, ó. Essa parte aqui é a parte que nós vamos colocar na cava. Então, a gente precisa ir aumentando. Ah, eu quero fazer menor. Diminui um bloquinho de cada lado. Entendeu? Talvez dê um M, né, gente? Eu não sei as medidas, porque eu não fiz. Ó, cheguei no último aqui. Mas eu mostro todas as medidas do vestido pra vocês, tá, gente? Ó, cheguei aqui, fiz os seis. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Na pontinha aqui, naquela correntinha que nós começamos, eu vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Opa! Pronto, fiz um ponto alto. Vamos medir aqui quanto que ficou aqui, pra vocês verem? Assim, eu já tinha medido, né? Ficou com vinte e sete, ok? Agora, aqui, fiquei até na pontinha, ó. Vamos colocar aqui até na ponta, dezenove com dezenove, trinta e oito. Trinta e oito centímetros. Pra vocês terem noção, mais ou menos, de como que tá ficando, tá, gente? Eu vou medindo, porque aí vocês não ficam bravos comigo. Vamos subir aqui três correntinhas. Viro o meu trabalho e vou fazer mais dois aqui, pra equivaler o bloquinho desse canto aqui. Agora, uma correntinha e vamos seguir fazendo o ponto alto. Ó, o bloquinho de ponto alto. Nesse caso aqui, foi aquilo que eu falei com vocês. Eu vou fazer, eu decidi, vou fazer quatro carreiras no bordô e uma no caramelo. Mas, se você não vai fazer essa listrinha que eu tô fazendo, você pode fazer aí cinco carreiras aumentando as laterais. Tá? Pra você que quiser passar o vídeo pra frente, eu já estou falando o que que você precisa fazer, ó. Não vou fazer listras, não vou fazer igual você fez o outro, colorido. Então, você faça aí cinco carreiras dessa cor aqui, fazendo os aumentos na lateral. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ficamos agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Essa carreira, e é, agora, essa carreira e mais essa carreira vai ser de sete de novo. Mas, a gente vai fazer a lateralzinha pra ir abrindo, tá, gente? Eu tentei explicar isso lá no TikTok, mas as pessoas não entenderam. Então, por isso que eu estou tentando mostrar aqui bem certinho pra vocês entenderem. Não fique chateado comigo quem não é iniciante. Vai pulando o vídeo pra frente aí. Se você já sabe, porque a gente precisa explicar tudo direitinho, né, gente? Aqui nesse local aqui, ó, eu tô fazendo o meu Vzinho. É sempre o mesmo esquema, gente. Esse vestido é tão simples. Ó. Meu Vzinho de novo aqui. Chegamos no V, outro V. Correntinha de espaço. E aqui, o que a gente vai fazer? Sete bloquinhos de novo. Até chegar lá no finalzinho. Vou explicar aqui pra já quem é iniciante. Chegou aqui, fez dois pontos altos. E aí, você pode pegar numa correntinha dessa aqui, na terceira correntinha, e fazer um ponto alto aqui ligando já de uma vez. Ou pode fazer três aqui no buraquinho. Não vai fazer diferença nenhuma, tá, gente? Então, você vai fazer agora sete pontos altos. Vou virar meu trabalho e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, cheguei aqui. Vou fazer junto com vocês. Eu dei aquela adiantada aí pra quem não quer ver. Ó. Aí, aqui, você pode fazer nessa terceira correntinha aqui, ó. Fez a correntinha apertada demais, pode colocar ali. Não precisa nem fazer isso, não. Mas, vou colocar aqui, ó, pra ficar bonitinho. Pronto. Igual a gente fez do outro lado. Ok? O que que a gente vai fazer aqui agora? Um, dois, três, quatro correntinhas. Mas, pra gente fazer de novo uma casinha ali. A gente vem aqui dentro do bloquinho ali, entre um e o outro bloquinho, pra fazer um bloco. E aí, o que que a gente fez aqui, ó? Nessa carreira, a gente vai repetir os sete. Mas, com a casinha pra oito. Ok? Então, eu tô aqui na quarta carreira. Vou fazer o bloquinho. Gente, mas essa linha... O fio tá saindo da minha agulha. Ui! Então, aqui, gente, eu vou... Vou continuar, porque depois eu também vou trocar de fio. Ó, já estou na quarta carreira. Você, repetindo, vai fazer de várias cores. Faz mais uma quinta carreira aqui, tá? Aonde a gente vai fazer mais um aqui. Ok? Então, é isso. Chegou no V, faz o V. Vem pra cá. Vira o trabalho e volta. No meu caso, eu vou trocar de fio. Vou aqui pra mostrar pra vocês. Vim aqui, gente, lembrar vocês. Chegou que fez o último. Uma correntinha. Que a gente precisa daquele espacinho. Vem aqui nesse cantinho aqui. Naquela nossa terceira correntinha que a gente fez pra subir. Às vezes, a gente dá uma apertadinha, né? Ela é um saco de colocar. Mas, a gente tem que fazer a casinha pro próximo. Ok? No meu caso aqui, agora, eu vou... Dar um... Fazer uma correntinha, cortar meu fio. Deixar um fio aqui, que depois eu vou arrematar esse fio. Repetindo. Você aí, que vai fazer mais uma carreira. Gente, isso aqui foi água que caiu. Eu acabei de tomar água. Vai fazer mais uma carreira, continua aí. Mas, agora, nós vamos... Dar uma segurada no fio bordô e pegar o fio caramelo. Eu estou muito confiante nesse jeito que eu acho que vai ficar muito lindo, gente. Como que eu começo aqui? Eu deixo um pedaço de fio pra depois arrematar. Faço o nozinho aqui. E começo ali com correntinhas. No caso aqui, eu venho aqui na terceira correntinha. Deixo uma correntinha de espaço aqui. Né? Que a gente fez quatro. Prendo. Prendi, vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. E aqui dentro, eu vou fazer meus três bloquinhos. Meus três bloquinhos. Meus dois pontos altos ficando aqui com três, tá? Venho no próximo e vou fazer mais um bloquinho. Agora, é bloquinho em cada espaço com uma correntinha de espaço. Tá? Ó. Vou fazer aqui... Pra mostrar pra vocês. Agora, gente, nós vamos ficar... Ó. Nós vamos ficar... A gente tava com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos ficar agora com oito bloquinhos, tá? Chegou aqui, fez o V e faz mais oito bloquinhos. Lembrando que aqui no final, dois aqui dentro e um aqui na pontinha. Tá tudo jóia? Eu vou fazer essa minha parte. Você aí que tá fazendo de uma cor só e não tá fazendo esse listrado que eu estou fazendo, também vai parar aqui e vai trocar de cor. E eu vou parar aqui e vou trocar de cor de novo porque eu vou voltar pro bordô. Combinado? Então, vamos lá. Faz o de vocês que eu vou fazer o meu. Bom, gente, chegamos aqui. Até parei aqui pra mostrar pra vocês. Vou fazer meus dois aqui. E umzinho aqui pegando em cima do outro aqui. Pronto. Nesse caso, nós vamos cortar o fio. Ó. Ah, você sabe que eu esqueci de virar o trabalho, né, gente? Olha só. Ai, ai. Não tem problema não. Não vai aparecer nada diferente, mas tá bom. Ficou pros dois lados aqui. Então, aqui, pra quem vai fazer a listrinha que nem eu. Pra quem fez o colorido, tô repetindo toda outra vez. Parou aqui também. Agora eu vou repetir o bordô. Vou fazer a mesma coisa. Deixei um pedacinho de fio. Fiz a minha laçada. E aqui nós vamos começar aqui nessa pontinha aqui. Sai pra lá, fio. Segurei o fio. Vou subir. Um, dois, três, quatro. Tô de lado. Subi quatro correntinhas e venho aqui. Porque a gente vai continuar aumentando, tá, gente? Ó. Vou aqui continuar aumentando. Eu vou aumentar até ter dez tijolinhos desses. Eu estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu vou fazer oito de novo. Vou explicar pra vocês, pra gente não ter que ficar repetitivo aqui. Eu vou fazer mais quatro dessa carreira. Se você tá fazendo colorido, vou fazer cinco de carreira. Vou fazer mais quatro desse aqui. Eu vou ter oito. Depois eu vou ter nove. Nove de novo. E depois eu vou aumentar pra dez. Ok? E vou parar. E vou voltar aqui quando eu tiver no caramelo outra vez. Pra mostrar pra vocês como que tá. Como que tá ficando. No mais, gente, é o que eu falei aqui, ó. Quatro correntinhas. Quando você tem um bloquinho aqui na ponta. E vai fazer. E aí, depois você vai começar a aumentar. Então, se eu tenho oito, eu vou ficar com nove. Depois eu vou fazer nove de novo. Depois eu vou fazer dez. Tá? Que vai ter aqui mais uma argolinha de novo. E assim, eu tô aumentando o meu motivo aqui. Tá? Tranquilinho. Vamos fazer aqui, lembrando de fazer o V. Uma correntinha de espaço. Não tem segredo, gente. É isso aqui. Vou fazer aqui minhas quatro carreiras no bordô. E volto. Você aí que tá fazendo colorido, pode fazer as cinco. Combinado? Combinadinho. Gente, olha só. Chegamos aqui. Ó. Fiz quatro carreiras. Mas se for o caso de vocês, né? Que estiverem fazendo as cinco. Faz mais uma. Mas essa outra aqui que nós vamos fazer. Eu vou... Eu vou aqui parar. Vou... Vou arrematar o fio. Porque agora a gente vai usar o caramelo. Pra quem for fazer comigo. Você aí que não for trocar o fio, não precisa. Vou girar o trabalho aqui. Meu marido falando com o rapaz ali que tá pegando no encomenda. Ele não tá nem ligando que... Não tá nem se ligando que tá aparecendo o áudio dele aqui. Muito engraçado, gente. O telefone, ele pega um áudio longe. Ó. Troquei o fio normal. Se você tiver usando o mesmo fio, você vai fazer o seguinte. É daqui. Agora, gente. O que que vai acontecer? Nós já fizemos o aumento que a gente precisava. A gente já tem os dez. As dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente já tem os dez aqui. Eu vou até medir pra vocês verem quanto que tá aqui nesse momento. Ó. Total aqui. Esse aqui, sem eu esticar quietinho, tem quarenta centímetros, tá? Já tem quarenta centímetros aqui. Isso aqui já dá bem aqui no busto, tá? Daqui aqui, deixa eu medir também pra vocês verem. Da pontinha daqui até aqui, trinta e três e meio. Tem quase trinta e quatro. Trinta e quatro centímetros, tá? Então, agora aqui, gente, o que que nós vamos fazer? A gente vai seguir reto. A gente não vai mais fazer aquelas quatro correntinhas que faz a gente fazer a casinha de dez. Se a gente fizer uma casinha aqui agora, a gente faria aqui onze. Não é o caso. A gente não quer fazer aumento agora. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui no meu espaço. E fazer o meu bloquinho de três pontos altos. E o fio grudo lá embaixo. Pronto. Vou fazer uma correntinha de espaço e vou continuar fazendo o meu bloquinho. Então, o que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer os dez bloquinhos direitinho. Deixar esses três pontinhos aqui, tá vendo? Ele não faz mais a nossa casinha, tá? Vamos fazer os nossos dez bloquinhos. O nosso vezinho, os nossos dez bloquinhos. Quando a gente chegar aqui... O que que eu fiz? Gente, olha o que que eu fiz aqui, né? Eu não fiz os dez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não fiz dez aqui, né? Cês tão vendo, né? Eu vou desmanchar e vou fazer meu décimo bloco aqui, que eu não fiz. Que eu vou ter que desmanchar. E já volto. Mas eu vou voltar já com o nosso processo aqui. Na hora que eu fizer o meu último décimo bloquinho, eu vou fazer três correntinhas e pegar no bloco que vai estar aqui. É mais ou menos isso daqui que eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu fiz quatro. Aqui nós vamos fazer três correntinhas e colocar e prender aqui no primeiro ponto alto, tá? É assim que vai ficar. Combinado? Quando eu terminar, eu volto. Bom, gente, cheguei aqui, ó. Lembrando que aqui eu fiz aquele... Eu desmanchei e fiz de novo, tá? Aqui agora eu fiz uma correntinha. Não é pra fazer a correntinha, tá? Não faça correntinha. E a gente agora vai vir aqui nessa pontinha aqui. Deixa eu achar aqui a nossa última correntinha aqui, ó. Nessa pontinha aqui e fazer um ponto alto. Ó. Fiz um ponto alto fechando aqui, ok? Vou vir... Ah, não, não vou virar meu trabalho nada, porque eu não vou continuar com essa cor. Aqui eu vou trocar. Você que aí tá fazendo de cinco em cinco também vai cortar agora. Corta o fio. Vira o trabalho. Vamos pegar a outra cor. No seu caso aí, a terceira cor que você escolheu. Vamos fazer o nosso nozinho. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Pode pegar aqui nesse aqui mesmo. Em cima do nosso ponto alto que nós fizemos ali. Vamos fazer de novo. Três correntinhas. E aí, a gente vai pular aqui pra dentro do nosso negocinho aqui, ó. Do nosso espaço. Pra continuarmos fazendo os nossos dez bloquinhos. Ok? Então, ó. Vamos fazer aqui dez bloquinhos de novo. Tá vendo? A gente não vai contar... A gente antes faria mais um aqui. Não. Vamos fazer. A gente pulou e vai fazer aqui, ó. Vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez de novo. Nosso vizinho. Dez de novo. Chegou aqui, a gente fecha com um ponto alto aqui. Esquecendo esse lado aqui. Aqui. Entendeu? Vou fazer essa parte todinha e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Bloquinho aqui, um em cima do outro. Contando dez bloquinhos. Vamos lá. A gente não tá fazendo mais aumentos. Então, vamos fazendo aqui os nossos blocos, tá? Então, faz aí que eu faço daqui. E já volto na hora que chegar lá na pontinha de lá. Ó, gente. Chegamos aqui. O que a gente vai fazer agora? Esquece esse pedacinho. A gente não faz uma correntinha. Pode vir na correntinha aqui ou no coisa. Pode ser na correntinha aqui, ó. Pra ficar mais justinho. Mãe, eu estou gravando. Essa é a minha mãe reclamando do meu cachorro, gente. Mas não esquenta a cabeça, não. Ó, fechamos aqui com um ponto alto ali naquela correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vai ficar assim, gente. Porque na hora que o vestido estiver assim, ó, ele vai ficar reto aqui. Entendeu, ó? Ele vai ficar retinho aqui agora. A gente acabou de fazer a nossa cava. Ah, deixa eu contar aqui, ó. Daqui até aqui, ela ficou com... Deixa eu ver do iniciozinho até o final. Quinze centímetros aqui de cava até aqui, tá? Que nós fizemos aqui. Lembrando que ainda tem a parte da alça aqui, entendeu? Pode ficar tranquilo nisso aqui. Então, agora a gente fez aquele ponto. Vamos fazer de novo três correntinhas. Ó. Dá uma laçada e a gente vai pro próximo aqui, cantinho. E seguir fazendo dez bloquinhos de novo. Então, agora aqui, eu vou fazer, gente, mais quatro carreirinhas, tá? No meu aqui. Você que estiver fazendo outra cor, pode fazer cinco carreiras já de uma vez, contando só dez. Então, nós vamos fazer aqui as nossas cinco carreiras. Eu vou fazer as minhas cinco carreiras, contando até com esse aqui. Fazer mais cinco carreirinhas aqui com o meu caramelo. E volto na hora que eu terminar o meu caramelo aqui, pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. Ok? Na verdade, gente, eu voltei aqui. Na verdade, eu voltei porque, olha só. Nós temos mais duas carreiras. Ou seja, dez carreiras. Duas carreiras, que eu digo dez conjuntos. Nós temos mais dez carreiras aqui, contando dez bloquinhos. Dez bloquinhos. Então, eu nem vou voltar agora. Eu vou esperar eu completar isso aqui. No meu caso aqui, eu já fiz cinco e cinco. Você que está fazendo colorido, você vai fazer mais duas cores com dez bloquinhos. Se você está fazendo que nem eu, vai fazer quatro, mais um, mais um do bege. Quatro e mais um do bege. Então, nós vamos completar aqui mais dez carreiras com dez bloquinhos. Combinado? Então, combinado. Faz aí o de vocês, que eu faço aqui o meu. Contando sempre aqui os nossos bloquinhos, que vão ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lembrando que a gente não faz mais, vou repetir, aqueles quatro correntinhas pra fazer nessa cavinha. Essa cavinha não existe mais. Agora, a gente vai fechando com três correntinhas e lá no final com um ponto baixo, pra que a gente não faça mais nada aqui. Ok? Chegou aqui no final, para aqui, faz um ponto baixo, vira o trabalho e começa no próximo. Não estamos mais fazendo aumento. Combinado, gente? Acho que agora deu pra entender, né? Então, faz o de vocês aí, que eu faço o meu aqui. Gente, vamos lá. Ó, cheguei aqui. Lembra? Nós fizemos um, dois, três. Eu estou no... No quarto grupo de cinco carreirinhas, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Nós aqui, a gente já tá quase chegando na cintura, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês, pra vocês verem o tanto que tem aqui, ó. Vinte e um centímetros dessa cava que nós fizemos aqui, até aqui eu tenho vinte e um centímetros, tá? Nessa última carreira aqui, que eu estava fazendo, eu falei, gente, agora eu preciso começar a fazer a casinha pra aumentar, pra fazer a minha, o meu quadril. Você aí não tem o quadril muito largo, pensa direitinho o tamanho que você precisa fazer. No meu caso aqui, eu tenho quase cento e vinte de quadril, né? Como eu falei com vocês, a minha cintura é de noventa e quatro. Porém, aqui ele não ficou tão justinho não, tá, gente? Ele ficou mais larguinho. Ó, quarenta e cinco centímetros que tá dando aqui. Eu vou fazer mais quarenta e cinco, vai dar noventa. Se eu tenho noventa e quatro, pra vocês verem que eu fiz muito pouquinho. Normalmente, quem trabalha com roupa sabe que a gente tem que fazer aí uns dez centímetros a menos, no mínimo. Mas, eu não fiz isso, principalmente sendo barbante, e eu imaginei que ele fosse pesar. Eu não quis fazer. Se você aí achar que tem que fazer a diminuição, vocês podem ficar à vontade, tá, meus amores? Então, aqui agora, nessa parte aqui, eu tô um, dois, três, quatro. Na quinta carreira, na última carreira que a gente vai fazer, eu vou fazer quatro correntinhas e vou vir aqui continuar fazendo os nossos dez bloquinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, dez bloquinhos, como a gente já tava fazendo. Se você aí tá fazendo a cor, você vai continuar aqui na cor, porém, vai fazer o buraquinho aqui pra gente poder começar a fazer os aumentos pro quadril. Ok? Então, eu vou fazer aqui os meus bloquinhos, vou mostrar pra vocês que vai andar os dez bloquinhos, ó. Fiz o ponto alto meio estranho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos, tá? Eu vim descendo, olha só como que ficou a lateral, lembra? Aqui eu fui trocando de cor e tudo. Naquele esquema que eu falei com vocês, a gente não fazia assim pra não aumentar aqui. Faz os três e começa no do cantinho, tá? Então, aqui, lembrando, eu fiz quatro pra gente começar a fazer o aumento, ok? Vou fazer essa parte aqui, vou trocar de fio, você aí também vai trocar e eu volto pra gente continuar aqui. Bom, gente, ó, já arrematei o meu fio. Lembrando que no caso da pessoa que tá fazendo cinco parou aqui. A gente vai trocar de fio de novo, nesse caso tá todo mundo trocando de fio. Tô batendo toda hora nessa tecla, gente, porque caso vocês queiram fazer igual outro, tá? E aí, aqui, a gente vai começar de novo, ó. Por aqui mesmo. Subi. Ah, que legal, eu peguei... Eu peguei o outro fio, falei, ué, gente, eu tô pegando um fio vinho. E puxo um fio caramelo, peraí, um, dois, três. Vou fazer igual a gente fez naquela hora, gente. Ó, o nosso aumento aqui. Agora, aqui, nós vamos ter o quê? Onze bloquinhos, ok? Onze bloquinhos. Vou contar pra vocês, uma correntinha de espaço. E vamos fazer aqui onze bloquinhos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos. Ok? Então, eu vou fazer os meus onze bloquinhos. Quando chegar lá na pontinha de lá, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Ó, chegamos aqui, fiz uma correntinha e vou fazer aqui o meu quadradinho com onze. O meu, o décimo primeiro com onze é ótimo. Meu décimo... Ah, eu não fiz na correntinha, peraí, gente. Fazendo a correntinha aqui. Pronto, fiz na correntinha. Onze. E o que que a gente vai fazer aqui agora? De novo, um aumento. Quatro correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, vim aqui nesse aqui e fazer de novo onze. Lembra que a gente repete duas vezes a quantidade de quadradinhos? Ok. Fizemos onze e vamos voltar depois fazendo doze. Mas eu vou fazer junto com vocês, ó. Fiz aqui meu bloquinho de três e vou aqui contar pra vocês verem. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, eu vou fazer de novo onze aqui, onze aqui. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto e fechar aqui na pontinha. Ok? Igual a gente tava fazendo aqui no início. Então, vamos aqui seguir fazendo o nosso quadril aqui. Ó, então, gente, chegamos aqui e a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Aquela nossa boa e velha correntinha e um ponto alto. Vamos subir aqui, ó, um, dois, três. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui a gente vai fazer a nossa décima segunda. Olha eu tirando, ó. Eu tô de lado, gente. Vocês não acreditam? Eu peguei na... Peraí. Deixa eu me ajeitar aqui. Fiquei de lado. Ó, e agora a gente vai fazer a décima segunda. Então, o que que eu fiz? Mais dois cubinhos, dois bloquinhos a mais, pra gente fazer esse aumento do quadril. Eu vou medir aqui pra vocês até agora quanto que tá. Deixa eu medir aqui pra vocês, ó. Vou medir, não vai caber na câmera aí, não. Mas, de uma ponta a outra, vai dar... Vou medir aqui, tá, gente? Vai dar, ó, cinquenta e quatro centímetros. Ou seja, cento e oito. Tá? Eu falei que eu tenho cento e dezoito. Ainda deu uma diminuidazinha aí, que é boa. Mas, ela não vai ficar justa, tá? Mas, lembrando que pode dar uma cedida. Ok? Então, olha só, gente. Agora, eu vou fazer os meus doze bloquinhos aqui. Fazer a minha pontinha. E fazer aqui meus doze bloquinhos. E depois disso, Ju, depois disso, é só repetição. Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês. O nosso aumento do quadril acabou. Eu não tenho mais aumentos. Agora, a gente vai continuar fazendo aquele esquema de três correntinhas e começar e não aumentando mais. Vou voltar aqui pras pessoas que ainda têm dúvida. Mas, se você aí já sabe, já entendeu, pode parar que acabou os aumentos. E agora, é só descer. Eu fiz, deixa eu olhar aqui, dá licença a vida, você tá na frente do vestido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz oito blocos de cinco. Um, dois, três, quatro. Tô no quinto, vou fazer mais três. Você aí pode escolher outras cores ou vai fazer igual eu tô fazendo. Ok? Que tá ficando muito bonitinho, gente. Eu tô gostando. Então, eu vou terminar esse aqui e vou voltar pra mostrar como que eu vou continuar. Pra você que já entendeu, pode continuar aí e fazer os seus oito... Ou a altura que você quiser. Se você quiser mais longo, continua fazendo aí. Tá? Aí é tranquilo. Aí é continuar com dois bloquinhos agora. Agora, a gente fez o início com dez, agora com doze, continua e vai descendo. Ok? Ó, chegamos aqui, fizemos uma correntinha e vamos aqui fazer o nosso último bloquinho. Agora, nós ficamos... Vou aqui falar mais uma vez. Com, só pra mostrar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Com doze bloquinhos. Agora, gente, é aquele esquema. A gente volta a descer reto. Três correntinhas e a gente vem aqui no primeiro buraquinho fazer o nosso bloquinho. E agora, é só repetição. É o que eu falei. Lá agora mesmo. Nós vamos fazer aqui só doze. É doze bloquinhos até chegar no final. Tá? Ó, é só isso. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o último bloquinho aqui e pegar na pontinha aqui e fazer um ponto alto. Lembra? Sem correntinha. Pra dar esse acabamentozinho final aqui. Igual a gente tava fazendo aqui. Ok? Então, agora, gente, é aquilo que eu falei. É descer o tanto que vocês achem aí. Fazendo doze bloquinhos. Na hora que eu terminar isso daqui, eu volto pra mostrar pra você o acabamento final. E a parte de trás, como que a gente vai fazer, já emendando. Eu não vou fazer duas partes emendar. Eu já vou emendando de acordo com o que eu vou fazendo, tá? Isso aí também foi outra dúvida que me perguntaram. E eu respondi e a pessoa não entendeu. Me perguntou como foi que eu fui fazendo isso. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Ok? Vou terminar aqui os meus oito blocos de cinco. E volto. Gente, cheguei até um pouco mais longe pra vocês verem, ó. Terminei o vestido, ó. Deixando aqui. Fiz as minhas oito carreiras, ó. De cinco. Eu trouxe até o vestido colorido pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver o tamanho que ele ficou até agora, pra você aí também saber, mais ou menos. Vou colocar ele... Vou medir ele aqui da cava até essa ponta daqui, ó. Da cava que a gente começou a fazer os aumentos até a última ponta, ele ficou com sessenta centímetros. Ok? Ó. Até essa pontinha aqui, ele ficou com sessenta centímetros. No meio. Vamos ver aqui, ó. Da pontinha daqui do peito aqui. Até a pontinha daqui. Ele ficou com oitenta centímetros. Ok? Eu queria muito, gente. Vou confessar a vocês. Conversando lá no TikTok e tudo. Eu pensei, falei, gente, já que vai ser um vestido igual o outro. Mesmo eu fazendo essas cores diferentes, e essa maneira diferente de fazer, né? De colocando as cores de outro jeito. Falei, eu vou fazer ele mais longo. Mas, porém, com o TikTok da Vinha, entretanto, eu já gastei trezentos e cinquenta e poucos gramas aqui. E o cone do vinho já tá mais da metade, porque eu gastei ele usando pra fazer no outro vestido. Então, eu não consigo, porque eu vou usar muito vinho nas costas. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso, não. Porque se eu fizer, pode ser que não dê o fio. Se conforme for sobrar fio, acho que eu faço mais uma carreira. Pra tentar fazer ele mais comprido e colocar uma franja nesse. Esse aqui não tem o franja, gente. Eu trouxe ele aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Ele ficou exatamente a mesma coisa, tá? Só pra vocês tirarem a conclusão aqui, ó. As cinco carreiras. Cinco carreiras, tá? Que eu fiz, ó. Aqui eu fiz vermelho, azul marim, laranja, verde musgo, amarelo, esse bordô que eu tô usando ali, esse Tiffany. E aí eu fiz o finalzinho dele com o caramelo. E aí depois eu fiz o acabamento em cima de caramelo. Eu decidi que o caramelo ia ser a cor aqui pra poder fazer esses arremates. Então, a última cor que você colocar aí, eu acho que vai ficar legal pra você fazer aqui a alça e tudo, né? Então, tá. Mostrando isso, decidido aqui por enquanto. Nossa, eu trouxe meu negócio de agulha. Decidido aqui por enquanto. Que vamos ficar nesse tamanho mesmo. Se sobrar, gente, eu vou fazer mais um. Que eu quero fazer ele um pouquinho mais comprido. Tipo um midi. Mas eu não sei se vai dar. É aquele esquema que eu já falei com vocês, né? Também não sei. É barbante. Se eu comprar, às vezes pode vir o mesmo lote. Vai vir um tom diferente. Então, não adianta, né? Vamos fazer com cone só. Agora, então, nós vamos começar a fazer a parte de trás. Pra fazer a parte de trás, eu vou chegar isso aqui mais pra perto da minha mão e a gente vai voltar aqui. Pera aí. A gente, então, nós vamos pegar aqui a frente do nosso vestido. Porque eu tô no... Frente dele. Tá vendo aqui? Vou contar aqui, ó. Tá cheio de fio ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ou seja, é aquelas duas cores que eu falei com vocês que a gente não ia fazer mais, né? E agora, a gente vai pegar essa cor aqui. Então, nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui a quinta. Nós vamos pegar nessa pontinha aqui dele, aqui, ó. Vamos pegar na beiradinha do... Do décimo ponto aqui, tá? E vamos fazer um baixíssimo. Vamos aqui fazer, gente, 65 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Sessenta e cinco, tá, gente? Ah, fiz sessenta e cinco. Lembrando que nós estamos aqui. Aí, a gente vai pegar o vestido do lado de lá. Agora, a gente tá do avesso. A gente começou aqui na frente, agora a gente tá no avesso. Vamos virar a frente dele aqui pra gente. Contamos aqui os nossos dez pontos. E coloca aqui na cabecinha do ponto aqui. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. E a gente vai fazer um baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar na ponta do outro ponto aqui. Ok? Fiz. Vou virar aqui meu trabalho pra mim. Vou dar uma laçada na agulha. Eu vou pegar aquela correntinha lá. Vou pular o primeiro ponto. Vou no segundo. E vou fazer... Um... Três pontos altos. Que é o nosso bloquinho. Tava eu saindo da coisa, né? Um, dois, na terceira. Mais um bloquinho. Uma correntinha. Um, dois, no terceiro. Mais um bloquinho. Uma correntinha. Um, dois, no terceiro. Mais um bloquinho. Uma correntinha. Um, dois, no terceiro. Mais um bloquinho. Vamos ver até agora quantos que a gente já fez. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós fizemos cinco bloquinhos. Ao todo, nós vamos fazer aqui dez. Um, dois, na terceira. A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez lá na frente. A gente vai fazer aqui atrás. Mas, senão, o vestido vai ficar torto. Vou pular com uma correntinha. Um, dois, na terceira. Vou fazer mais um. Uma correntinha. Um, dois, na terceira. Vou fazer mais um. Até agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Na terceira. Uma correntinha. Um, dois, na terceira. A gente vai fazer o último, que é o décimo ponto. Vamos ver se é isso mesmo, se eu tô ficando doida. Opa. Fiz um meio ponto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aí. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Um, dois. No terceiro, a gente vai fazer mais um bloquinho. Só que esse aqui é o do nosso Vzinho. Vou fazer no segundo aqui. Lembra que eu fiz a mesma coisa lá no início? Não vou fazer ali no mesmo, não. Fiz aqui no outro ponto, tá? No próximo ponto. Não pulei nada, não. Gente, eu tô fazendo... Tô fazendo virado pra vocês, mas depois que eu desvirar, ele vai ficar de cabeça pra baixo, tá, gente? Tô fazendo só assim, tá? Vou fazer mais um aqui no mesmo buraquinho. Um, dois, no terceiro. Agora, a gente vai seguir fazendo o nosso... Os nossos dez bloquinhos, ok? Ó. Fiz o meu Vzinho. Agora, fiz uma correntinha. Pulei lá os dois, fui no terceiro. Fiz um bloquinho. E agora, um, dois, no terceiro. Vou fazer mais um bloquinho. Vou fazer os meus dez aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, ok? Então, é só bloquinho agora. Uma correntinha. Tem que olhar direitinho aqui, ó. Um, dois, no terceiro. Então, vou terminar os dez bloquinhos aqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, chegamos aqui, né? No nosso vestido, do lado de cá. Ó. E aí, o que que a gente vai fazer? Pra pegar aqui no fio aqui em cima e fazer, fechar com baixíssimo. Tô achando que eu pulei algum ponto errado ali. Ou sobrou dois aqui mesmo, gente. Então, pode fazer com sessenta e quatro. Não vai fazer diferença nenhuma isso aqui, tá, gente? Então, cheguei aqui. O que que eu vou fazer agora? Fechei com baixíssimo na parte de cima aqui, né? Vou subir três correntinhas. Isso aqui pra gente já ir ligando o... A parte de frente... A parte de trás com a parte da frente, tá, gente? Fecho com baixíssimo. Baixíssimo. Viro o meu trabalho. Agora, ajeita direitinho, pra você não ficar torto. Não faço nenhuma correntinha. E vou o quê? Vou fazer aqui. Lembra que a gente vai descer reto. Eu não faço nada aqui. Tanto que eu não tô colocando correntinha nenhuma pra segurar aqui, tá, gente? Então, o negócio é subir aqui as três correntinhas, virei o trabalho, Eu venho aqui no buraco. Porque nós vamos fazer dez bloquinhos, tá? Então, agora aqui nós vamos fazer os nossos... Dez bloquinhos... Com três pontos altos. Ó, um bloquinho, uma correntinha. Vou pro próximo bloquinho. Pro próximo espaço. E faço mais um bloquinho. Uma correntinha. Próximo espaço. Agora é isso, gente. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer? Você que estiver fazendo o vestido colorido. Você vai fazer aí as suas cinco carreiras com o fio da mesma cor, ligando uma cor na outra. Eu aqui, no meu caso, vou fazer quatro bordô. Depois eu vou pegar o meu fio caramelo. E vou fazer seguindo a sequência que tá lá na frente. Tá? Você vai aqui, você vai pegar a cor que você usou ali naquela parte de trás. A mesma cor pra vir seguindo ela. Eu não me lembro se eu falei isso no primeiro vídeo, mas é porque eu tinha contado os negócios errados. Eu refiz no primeiro vídeo. No início do vídeo aí, que você... As duas cores... Eu acho que eu falei sim, gente. É porque eu já fiz isso várias vezes. Essas duas cores, elas não entram agora, né? Então, a gente vai entrar com a terceira cor. Então, você tem que fazer isso aqui com a sua terceira cor. No meu caso aqui, é o vinho mesmo. Né? E eu tô aqui fazendo com vocês, ó. Pra mostrar. É a mesma coisa que a gente tava fazendo lá. Só vou fazer aqui essa parte. Vou fazer aqui o vzinho com vocês de novo. Mostrar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, gente? Dez. Eu vou fazer isso aqui até chegar... Deixa eu ver. Até chegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu mostrei pra vocês o que eu faço, né? São dez pontinhos. Subiu com a correntinha. Prendeu aqui no cantinho. Pula esse cantinho de cá e vai pra esse aqui. Pra gente seguir fazendo os nossos dez, tá? Vamos fazer aqui, ó. Você vai fazer aqui mais uma cor. E na segunda cor aqui, é que a gente vai começar depois a fazer os aumentos daqui do quadril. Ok? É onde tiver doze. Deixa eu contar aqui, ó. Aqui a gente ainda fez com dez. Doze tá aqui, ó. Onze, aliás, perdão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso. Aqui a gente ainda tem dez. Então, nós vamos fazer até o bege aqui. Se você estiver fazendo o meu, você vai fazer até o bege aqui com dez pontos. E esperar. A gente aqui vai fazer uma casinha, tá vendo? Eu vou fazer... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer até chegar aqui, ó. Você vai tá fazendo uma cor. Na segunda cor, você vai parar na quarta. No bloquinho de cinco. No blocão aqui de cinco, você vai parar na quarta pra eu mostrar pra vocês isso aqui. Mas se você estiver fazendo comigo, a mesma coisa. Eu vou parar aqui, tá? Então, agora, é isso aqui, gente. É repetição. Chegou do lado de cá. Prendeu aonde? Prendeu aqui. Na segunda carreira. Que você tá fazendo na segunda carreira, prendeu. Subiu três correntinhas. Prende na terceira e volta fazendo a terceira carreira. Ok? É só isso? Ai, Ju, eu tenho essa dificuldade. Gente, repete, então, a parte de... Essa parte de trás aqui que eu fiz aqui, separada e depois costura. Mas isso aqui é muito fácil, tá? Isso aqui não tem mistério, não. Ok? Qualquer coisa, volta aí e vê o que eu fiz. Mas eu vou repetindo aqui toda hora, tá, gente? Vou fazer o meu aqui e já volto. Gente, eu vim nessa parte aqui porque eu esqueci, ó. De falar com vocês. Não tem correntinha. A gente pula aquele que a gente fez. A gente vem aqui na ponta da segunda carreira, que é onde a gente tá fazendo. E fecha com baixíssimo. Ok? Subimos com três correntinhas. Aí, a gente vem aqui na ponta da terceira carreira. Fecha com baixíssimo. Vira o trabalho. E aí, sem correntinha, sem nada, a gente pula esse aqui e vem pra cá. Né? Entre os dois primeiros aqui. E continua fazendo... O... O bloquinho. Ok? Vou puxar aqui que o meu novelo grudou. Pera aí, gente. Deixa eu puxar pra cá. Resolvi vir mostrar pro pessoal iniciante. E aqui, sim, a gente começa a fazer uma correntinha e continua aqui fazendo aqueles nossos esquemas, tá? Ela vai ficando assim, tá, gente? Isso aqui depois a gente vai arrematar, tá? Vocês vão arrematar tudo aí. Mas o fato é, eu vim mostrar essa partezinha pra não ficar nenhuma dúvida, ok? Então, segue aí que eu sigo daqui. Bom, gente, chegamos aqui, né? No que eu falei com vocês, que a gente faria. Agora aqui, meus amores, é muito simples. Eu acho que quem já é crocheteira há muito tempo já entendeu mais ou menos o que nós vamos fazer aqui. Mas, né? Eu tenho que pensar no pessoal que... Eu vou trocar de fio, no caso aqui, a pessoa que estiver fazendo da mesma cor, não vai precisar fazer isso aqui, não. Eu vou colocar o fio aqui de novo, nessa parte de cima. Que é da nossa quinta carreira desse segundo bloco aqui. Que eu tô chamando de bloco. Vou fazer uma correntinha de espaço. Vou vir normalmente agora, porque antes a gente não estava fazendo a correntinha. E vou fazer aqui os meus dez pontos altos. Tá? Essa vai ser a diferença aqui, agora, neste momento. Por quê? Já vou explicar pra quem já gosta, já entendeu. É aquilo que eu falei com vocês. Aqui, ó. Vocês podem contar até na frente. Aqui na frente a gente já tem onze. Então, eu faço essa correntinha pra quê? Nós vamos fazer os nossos dez blocos aqui, depois nós vamos fazer onze. E vamos seguir fazendo aumentos até ter doze e começar a ser só doze de novo. Entendeu, gente? É aquele esquema. Mesma coisa que nós fizemos aqui na frente, nós vamos fazer aqui atrás. Só que já pregando, né? Já grudando aqui a frente com as costas. Então, agora aqui, eu vou fazer. Fiz uma correntinha, vou fazer os meus bloquinhos aqui. No meu caso, eu vou trocar de fio. Não, você também vai trocar de fio aí, se você estiver fazendo a cada cinco de cor aí. Então, eu vou trocar o meu fio, pegar o bordô e volto pra mostrar pra vocês mais uma vez, tá? Só pra não deixar nada sem mostrar. Só falando, né? Esse fio aqui, ele tá meio desfiando, vocês estão vendo? Então, ó, vou fazer os meus dez pontos, dez bloquinhos aqui, o meu Vzinho ali no centro, mais dez bloquinhos. Lembrando que, quando chegar aqui do outro lado, quando chegar aqui do outro lado, esse monte de fio acaba com a gente. A gente vai fazer uma correntinha e prender aqui. E fechar com o baixíssimo. Ok? Aí, depois, eu volto pra gente continuar. Bom, chegamos aqui. Já fiz aquela correntinha, fechei aqui com o baixíssimo. Joga mais fio aqui pra depois eu... Nossa, gente, é uma quantidade de fio depois pra arrematar. Só Jesus na causa. Mas, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso fio aqui, na pontinha. Do nosso ponto. Joga o fio pra cá. E prende com o baixíssimo. Pronto. Vou fazer uma correntinha. Agora, a gente faz a correntinha. Não pulo. Ok? Agora, eu faço aqui nesse vãozinho que a gente fez. Antes, a gente tava vindo direto pra cá. Agora, não. Agora, a gente vai vir aqui e vai fazer o nosso aumento da lateral. Ok? Ó. Puxar o fio. E agora, nós vamos ficar com quanto? Aquilo que eu falei antes. Onze bloquinhos. Quando a gente chegar na lateral de lá, a gente também vai fazer naquele espacinho que nós deixamos com uma correntinha. Ficando assim com onze. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer essa parte aqui todinha com vocês. Vou fazer mais rápido. Pra gente poder fazer junto. Pra eu não ter que ficar cortando toda hora o vídeo. Ok? Fica um monte de pedacinho. Ó. Vou fazer aqui os nossos onze pontos. Eu quero deixar bem claro esse pedacinho pra vocês, pra vocês não se confundirem de maneira alguma. Ó. Tô aqui, vou contar com vocês quantos que eu fiz. O barbante vai agarrando embaixo ali. Ó. E o último aqui. Ficamos agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Entendeu, gente? E agora, a gente vai vir aqui fazer o nosso Vzinho. Eu odio quando esse fio gruda, agarra lá no chão. Vamos fazer aqui o nosso V. Como a gente fez na peça todinha. Como eu falei, a peça é muito simples. Bora fazer uma correntinha e os nossos onze bloquinhos de três aqui. Bom, quando a gente tá com pressa, o fio embola, acontece tanta coisa. Vamos, barbante. Ele caiu, saiu do negócio, caiu, tá rolando pelo chão afora. Quero só pra não ter que ficar cortando o vídeo toda hora, gente, depois ter que ficar emendando. Por isso que eu tô aqui fazendo com vocês. Nossa senhora, bati até no... No negócio do vídeo. Desculpa, gente, machucou. Balançou aí. Pega no fio de baixo. É que eu fico, olho na câmera, olho o que é que eu tô fazendo. Pujo o fio. Fico com medo de não tá mostrando o que eu tô fazendo. Complicado. Eu quero deixar isso aqui bem claro pra vocês, porque aí eu não preciso mais ficar falando, entendeu? Ó, cheguei aqui. Lembra? A gente tem isso aqui. Antes a gente emendaria aqui, ó. Que agora não. A gente vai fazer uma correntinha e vai fazer o nosso ponto aqui. Porque a gente precisa ficar com os nossos onze bloquinhos aqui. Ó. Fiz. E agora eu vou fazer como? Vou fazer uma correntinha e grudar aqui nessa carreira aqui, ó. Ó. Pronto. Subi três correntinhas. Vou grudar na outra carreira aqui. Ó. Vou fazer um baixíssimo. Ó, meu filho. Isso. Vou fazer uma correntinha mais uma vez, virar o meu trabalho. Chegamos aqui. Agora a gente faz uma correntinha. Ó. Subimos as três correntinhas. A gente faz uma correntinha e agora a gente pula e vem fazer aqui, ó. Por quê? Porque vai fazer igual esse aqui, ó. Vai ficar um buraquinho aqui, tá, gente? Ó, tô subindo demais. E aqui, essa carreira a gente tem onze. Se você contar a carreira de cá, a gente tem onze também. Então, nós vamos fazer de novo onze. E aqui em cima, a gente vai fazer de novo uma correntinha e subir aqui. Agora a gente... Aí a gente vai fazer aqui nessa correntinha aqui o nosso décimo segundo ponto. Ok? E depois a gente continua sem diminuições. Vou fazer aqui. Deu pra entender? Ó. Subi as três correntinhas. Deixa eu desfazer. Subi as três correntinhas. Vou fazer uma correntinha. Não vou fazer aqui agora. Porque lembra? A gente tem uma primeira e uma segunda carreira com a mesma quantidade de pontos. Então, a gente tá com essa com onze. Agora a gente vai fazer essa daqui com onze também. Pra depois fazer o aumento de doze. Aqui nessa correntinha que ficou aqui. Ok? Então, agora a gente vai fazer onze outra vez. Ó. Onze outra vez. Vou virar o trabalho lá e volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Chegando aqui. O que que a gente vai fazer? Uma correntinha. E fechar ali. No nosso próximo... Nossa próxima... Pera aí. Nossa próxima carreira aqui de cima. Na base dela, né? Fechando mais uma carreira. Agora, o que que a gente vai fazer? Um, dois, uma, duas, três correntinhas. E o fio embolando. Ó, o vestido é grande. Enfiar na frente da câmera, a gente se enrola. Vamos lá? Aí, aqui, eu vou colocar aqui em cima. Fiz as três correntinhas. Vou prender com baixíssimo. Vou fazer... Não, não preciso fazer correntinha. Não preciso fazer correntinha. Por quê? Aqui já vai ser os doze. Né? Então, não preciso, tá, gente? Não precisa fazer correntinha. Você vai virar agora. Vem pra cá, fio. Vai virar agora. Vai fazer esse daqui. Daquele cantinho que a gente fez uma correntinha ali. Vem pra cá, fio. Três. Vou dar um de espaço. E vou fazer os meus três. Ó. Tá? E agora aqui, vamos contar? Já enrolei o vestido todinho. Ó. Agora, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Igualzinho tá do lado de cá. E agora, meus amores? O que que a gente vai fazer na hora que a gente terminar esse aqui de doze? A gente vai continuar fazendo, não fazendo a correntinha e não pegando no cantinho aqui. Pulando pra esse daqui. Pra quê? Seguir até embaixo. Agora, não tem segredo, gente. Agora, é só fazendo aquilo que eu falei com vocês. Chegou, fechou com baixíssimo, subiu três correntinhas, fecha com baixíssimo na carreira. E vai e segue fazendo, pulando esse primeiro ponto aqui. Que vai ficar aqui, vindo aqui entre os dois. Pra continuar descendo só com doze agora. Então, a gente vai descer aqui até onde vocês fizeram. Se tiver que trocar de fio, pra colocar a mesma cor do fio. Ó, aqui tá dando certinho, gente, ó. Aonde tá o caramelo com caramelo, vinho com vinho e assim tá indo. Aqui no meu, aqui colorido, foi a mesma coisa. Ó, aonde tava... Nossa, que menorzinho que ficou horrível. Aqui, ó. Onde tava os outros, a gente foi colocando as mesmas cores, ó. Entendeu? Então, agora é seguir direto aí. Até chegar aqui na ponta. Aí, na hora que chegar na ponta, eu volto pra gente fazer junto os outros acabamentos. Ok? Vejo grande, daqui a pouco eu volto. Voltei aqui, gente. Ó, pra que não fique nenhuma dúvida. Fiz o último bloquinho de os doze aqui. Não fiz correntinha. Fechei com baixíssimo. Subi três correntinhas. Prendo aqui com baixíssimo. Viro o meu trabalho. Deixa eu ajeitar o fio. Pra ele não ficar preso. Viro o meu trabalho. Não faço correntinha. Não faço aqui. Venho aqui. Mesma coisa que a gente tava fazendo lá em cima. E agora, doze, doze bloquinhos. Ok? Então, é só isso. Agora, até lá embaixo, é só isso. Seguindo cor por cor. E aí, vai pro braço. Depois que acabar isso aqui, a gente vai fazer a parte de cima da alça. Ok? Então, bora daí que eu boro daqui. Meus amores, cheguei aqui. Vou chegar mais pra... Não, peraí. Vou chegar mais longe. Amores, voltei. Eu e minha plaquinha. Nossa, tá tudo sumindo. Eu e minha plaquinha branca pequenininha aqui, né? Pra tentar mostrar pra vocês. Olha só. Cheguei aqui. Nossa, que ótimo. Cheguei aqui e desmanchei. Mentira. Cheguei aqui e fiz um baixíssimo. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Ó. Cheguei aqui. O que que eu fiz? Eu fiz um baixíssimo aqui na nossa correntinha que tá aqui. Acabou. Tá, gente? Fiz aqui as nossas carreiras todinhas que a gente já tinha combinado. Não vou repetir, porque eu acho que eu já falei isso muito aí. Olha só. No outro vestido, o que que eu fiz? Fiz aqui e continuei fazendo o baixíssimo aqui pra dar um acabamento na peça. Tá? E fiz o baixíssimo. Eu não vou fazer baixíssimo nesse daqui. Por quê? Porque eu tô pensando em colocar franjas. Então, eu acho que não tem necessidade de eu colocar o... De eu fazer o baixíssimo. Mas se você aí... Não, eu acho que tem necessidade. Vai e faz. Fica à vontade. Tá? Eu não vi necessidade de eu fazer, não. Porque eu vou colocar as franjas nesse aqui. Tá? No outro foi só baixíssimo que eu fiz mesmo. Eu aqui, eu vou parar. Quase que eu desmancho de novo. Mesma coisa. Vou parar aqui, cortar e fazer meu acabamento. Tá, gente? Ok? Então, nesse ponto aqui, já tá tudo certinho. Vocês terminaram aí junto comigo. Cortamos o fio. Faz depois o acabamento. Arremate. Tudo bonitinho. Tá? Agora, nós vamos pra... Alça. Vou chegar a minha câmera mais pra perto pra poder mostrar pra vocês. Pra gente começar a fazer essa alça, tá? Bem, no meu caso aqui, eu falei que eu ia fazer os acabamentos e alça da cor caramelo. Você aí já decidiu que cor que você vai fazer, né? Ótimo. Eu fiz aquele outro colorido. Eu fiz a última carreira de caramelo e fiz essa parte da alça em caramelo. Tá? Vocês devem ter visto aí. Então, já decidida a cor que você vai fazer. Aqui a gente começou. Não foi? Eu vou começar... Gente, tô até olhando no vestido ali pra onde foi que eu comecei mesmo. Se foi aqui mesmo. Foi. Tava olhando ali direitinho onde foi que eu peguei. A gente parou aqui. Tá? Eu vou pular esse aqui. Olha só. A gente começou aqui. Né? A gente tem a nossa lateral. A gente vai fazer aqui também. Normalmente, eu vou colocar... Normalmente, não. Eu vou colocar o meu fio aqui. Então, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? Vou colocar num buraquinho menos arreganhado aqui. Aqui, ó. E vou colocar meu fio aqui. Vou mostrar de novo pra vocês aí. Pra vocês não se confundirem. Gente, é tanto fio que eu vou ter que arrematar depois. Vamos lá. Fica de olho aqui. Eu pulei um buraquinho aqui do início. Tá vendo? Fiz aqui a correntinha. Tenho aqui uma carreira. Duas carreiras. Terceira carreira. Peguei aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Ok? Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no meu espaço e vou fazer um quadrado. Vou fazer uma correntinha, um quadrado, não, um bloquinho, gente. Vou seguir reto, tá, gente? Não esquece aqui que a gente fez. A gente vai continuar fazendo aqui, ó. E vou fazer o outro bloquinho. Essa parte aqui eu vou fazer todinha com vocês. Não vou acelerar nada, não. Aqui a gente vai fazer bloquinhos em toda aquela área que a gente fez de correntinha. Porque aqui a gente pulou duas correntinhas, lembra? Eu vou continuar. Perdão, gente. Eu vou até voltar aqui. Nessa parte que eu lembrei que agora eu não fiz correntinha. Vai me bater? Vocês vão me bater? Desculpa. Não fiz correntinha aqui. Porque ficou meio embabadado. Eu não fiz correntinha. Lembrei agora. Desculpa. Vou deixar isso aí. Eu pedindo desculpa pra vocês. Não tem correntinha. Não tem correntinha. Não tem correntinha. Ai! Se eu demoro mais um pouco pra fazer, eu ia ter esquecido. Nesse momento você deve estar brava com a minha. Ah, Juliane fez eu fazer. E tá fazendo eu desmanchar. Mas foi muito tempo, não, gente, que a gente fez. Então não faz correntinha aqui. Vou repetir. Não faz correntinha. Ó. Quero mostrar como que a gente vai fazer nesse meio aqui, ó. Não tem correntinha. Não tem correntinha. Chegamos no meio, gente. Vou contar quantos bloquinhos nós fizemos. Ó. Nós fizemos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Eu vou pular esse, 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 esse vezinho que nós fizemos. Não vou fazer correntinha e vou pular ali e seguir fazendo os meus bloquinhos assim. Ok? Ó. E agora nós vamos fazer nossos sete bloquinhos sem correntinha de espaço. Eu não fiz correntinha de espaço aqui porque ele ficou embabadando quando eu fiz essa partezinha aqui. Então, eu decidi não fazer correntinha de espaço. Não vai ter problema nenhum com relação a isso. É bom que dá um acabamento mais bonitinho aqui no peito. Então, a gente não vai fazer mais carreira nenhuma aqui em cima, a não ser a da alça. Ó. Então, aqui a gente vai fazer... Continuar fazendo nos nossos bloquinhos. Obrigada, fio. Tô pensando comigo. A gente pode fazer esse vestido. Você que tem aí barroco, vai ficar mais bonito ainda, né? Porque o barroco é um fio melhorzinho do que esse barbante que eu tô usando aqui, né, minha gente? Vamos combinar. Sem fazer propaganda pra círculo porque ela não me dá moral. Cheguei aqui, cheguei aqui no nosso primeiro aqui que a gente fez. Eu vou pular, né? Vou vir aqui... Fazer aqui o nosso bom bloquinho nesse cantinho aqui. Vou dar uma laçada. Aqui eu posso fazer uma correntinha, não tem problema não. E vou vir aqui na ponta do nosso ponto igualzinho nós fizemos lá do outro lado. Ok? Pronto. Olha que lindinho que ficou. Não ficou embabadando, viu, minha gente? Viu? Estamos aqui desse lado de cá. O que a gente vai fazer? Nós vamos virar o nosso trabalho. E aqui nós vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer aqui, ó. Um. E dois. Vamos fazer uma correntinha de espaço. Vamos fazer aqui. Um, dois. Três. Mais uma correntinha de espaço. E vamos fazer aqui três... Três bloquinhos. Dois bloquinhos. Vou virar o meu trabalho mais uma vez. Deixa eu ajeitar aqui que o vestido tá embolando. Vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Dessa vez. E fazer aqui... Dois bloquinhos. Uma correntinha... Dois bloquinhos, é... Três... Três pontos altos ali fazendo um bloquinho e mais um bloquinho, tá, gente? Ó. Não vou fazer correntinha de espaço. Vou vir aqui na primeira correntinha. E vou fazer um ponto alto. Fechei. Viro o meu trabalho. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui no centro e fazer o meu bloquinho. Sem correntinha nenhuma. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Obrigada, fio. Pronto. Essa aqui é a parte que nós vamos fazer subindo aqui, tá? Agora, meus amores... A gente vai vir aqui, vai virar o trabalho mais uma vez. E eu vou fazer o seguinte, eu vou andar aqui, vim aqui pra cima desse ponto meu e vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. E mais um ponto alto em cima... Desse ponto alto, fazendo três. No outro vestido, eu fiz aqui, ó, o meu ponto. Vou até medir pra vocês verem, que eu falei que eu ia medir tudo. Aqui ficou... Aqui, esses com aumento deram seis e meio. O meu ponto alto aqui, com essa linha, com esse negócio, ele ficou com... Deixa eu ajeitar ele bonitinho, pra falar bem certinho. Ele ficou com um vírgula oito, um vírgula nove. Quase dois, mas não deu bem dois, não. O que que acontece? Ali, eu cortei cinco. Nesse aqui, eu quero que ele fique um pouquinho mais abaixo aqui na cava. Porque eu tô contando que essa alça vai ceder um pouquinho, né, gente? Mas, eu vou fazer... Dessa vez, eu vou fazer seis, tá? Eu queria que essa cava ficasse um pouquinho mais no meu decote. Se você aí não quer, faz com cinco que dá certo também, tá, gente? Eu vou fazer aqui com seis, pra descer um pouquinho mais esse decote meu. Então, três correntinhas e dois pontos altos. Aqui, não tem segredo, né? Vou fazer isso por seis carreiras. Um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Esse barulhinho de ventilador dá um sono. É sem contato que eu acabei de acordar. Eu fui dormir um bocadinho. Agora, depois do almoço, gente. Porque eu fui na academia, fiz um monte de coisa. Deitei um pouquinho, tirei um cochilo, que eu não sou boba nem nada. E vim aqui gravar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, se você acha que tava bom daquele tamanho ali, que ficou legal pra mim, que tá bom pra você, ótimo. Deixa aí, vai cobrir um pouquinho mais o peito, tá, gente? Não vai ficar muito decotado, não. Eu quero fazer só mais uma. Tá? Só mais uma pra gente ver como que vai ficar esse negócio. Ok? Então, eu fiz seis. Aqui eu pego e arremato meu fio. Mais um fio pra gente arrematar. Eita, lasqueira. Bom, e agora? Venho aqui pra esse cantinho de cá. E vou fazer a mesma coisa. Pegar o meu fio que caiu no chão. Vou fazer meu nozinho. Fiz fora da câmera, eu sou doidinha. Venho aqui, pulo um, venho aqui na terceira correntinha. Que nós fizemos aqui quatro, lembra? Coloco meu fio. Se vocês quiserem, gente, e ver diferença, quiser começar de cá pra lá, pode começar. Eu, como eu não vejo diferença nenhuma nisso aqui, eu venho por aqui mesmo. Se você quiser que fique o mesmo lado aqui, que tá aqui do lado de cá, comecem pelo lado de cá. Eu vou fazer por aqui mesmo. Um, dois, três. Venho aqui e faço mais dois. Igual eu fiz na lateral de lá, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma correntinha de espaço. Agora, me deu um branco se eu tinha feito correntinha ou não. Vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer mais um bloquinho. Completando aqui, três bloquinhos do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, ó. Três bloquinhos. Fizemos aqui os três bloquinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas e vou fazer as minhas começar a diminuir aqui pra fazer a alça. Um, dois, o fio tá embolando. Um, dois, três. O fio me ajuda. Uma correntinha de espaço. E... Três pontos altos. Sem correntinha de espaço, eu venho aqui e faço um ponto alto. Subro, 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 foi ótimo. Subro, três correntinhas. Venho aqui e faço um pontinho. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou aqui e faço um ponto alto. Viro o meu trabalho. Dou uma andadazinha aqui pra poder ele ficar em cima ali da onde a gente fez. Subo três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Aqui a mesma coisa, eu vou fazer seis carreirinhas de três. Pra fazer, ou cinco se você decidir que o tamanho tava bom do outro, tá, gente? Meçam aí, vê o tamanzinho que vocês precisam de correntinha, de alça, tá? Esse foi pro meu tamanho. Então, por favor, meçam aí. Ontem eu tava falando, eu não sei se eu já falei isso aqui no vídeo, porque como eu falei, já tem três dias que eu tô gravando. Você pode aí fazer com um fio menor, mais fino. Se você fizer com o fio número quatro de barbante, ou no barroco, né, mais fino, você pode fazer aí com uma agulha três e meio e o vestido vai ficar menor, tá? Vocês são mais magrinhas aí. Aí, às vezes, não precisa. Já pode seguir esse passo a passo aqui, ele vai ficar menorzinho e vai ficar ótimo. Depois vocês me contem, tá, nos comentários ou lá no Instagram, pra eu saber. Todo mundo falando que vai fazer esse vestido, eu tô super hiper empolgada, que eu quero todo mundo fazendo o vestido, eu quero todo mundo igual a mim. Se a gente resolver ir pra Mega, vai todo mundo pra Mega no mesmo dia com o mesmo vestido. Bora, gente? Olha só, tô aqui enquanto eu converso, já fiz quatro carreiras. Vou fazer mais duas carreirinhas aqui e já volto pra gente continuar a nossa alça. Olha só, já estamos aqui com as nossas alças da frente prontas, cheias de fio pra arrematar. Só tô eu reclamando dos fios, né, gente? Ai, senhor, quanto fio. Mas vamos lá. Vamos aqui fazer o nosso bom nozinho de novo. E aí, como foi que eu fiz esse lado aqui? Estamos aqui do lado certo, né, do ponto. Eu peguei, eu vou pegar aqui na pontinha desse aqui. Eu tinha pego, gente. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver onde eu peguei essa bagaça. É, lá eu peguei aqui. Deixa eu ver se vai ficar ruim. Porque lá não era a mesma cor, tá, gente? Como eu tava fazendo só um acabamento, eu quero ver se isso aqui vai ficar legal se eu pegar aqui mesmo. Senão vai ficar estranho. Opa! Peguei de um jeito feio aqui, que aí não dá pra... Nossa, pronto. Vamos, vou pegar aqui pra ver se vai ficar legal. Eu acho que vai rolar, mas vamos ver. Senão a gente pega aqui em cima. Mas não foi ali que eu tinha pensado em pegar, não. Olha só, eu vim aqui, ó. Aqui eu tenho um espaço nesse aqui. Mas eu acho que eu vou pular esse espaço e vou fazer aqui. Deixa eu ver, gente, se vai rolar, tá? Se vai ficar legal o que eu fiz. Deixa eu ver se vai ficar bom isso aqui. Não, não estou gostando. Não. Vamos pegar diferente? Vamos. Vamos. Olha só. Essa aqui é a quinta carreira... É o quinto... É a última carreira daquele nosso bloco, né? Então, naturalmente, vocês têm que pegar... Não, gente. Olha só. Eu peguei na parte de cima, assim. Tô doidinha aqui, que eu tô olhando o vestido e olhando pra onde eu peguei, gente. Pera aí, aguenta aí. Não, realmente, eu peguei aqui, tá? Pra fazer. Nesse nosso aqui, eu vou pegar aqui pra tentar ver se vai ficar mais bonitinho. Tá? Porque eu quero que ele siga ali aquela listra que eu tô fazendo, entendeu? Depois aqui, vocês não se preocupem, não, que nós vamos fazer aqui uma carreirinha aqui, que vai ficar... Que vai dar toda a emenda aqui, tá, gente? É só esse esqueminha aqui que eu resolvi fazer agora. Deixa eu ver. Vou fechar aqui, colocar meu fio. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. E vou fazer aqui, ó. Ó. Nesse vãozinho que deu aqui no vestido. Vou fazer um... Dois... Três. Olha, tá vendo? Eu achei que deu esse... Esse negócio... Esse jogo... Deu um jogo aqui. Entendeu? Tudo bem que esse aqui tá pra baixo, esse aqui tá pra cima. Mas é a mesma cor. Vamos ver que eu acho que tá ficando melhor. Não vou fazer correntinha de espaço. Jogo esse monte de fio pra lá. Depois eu vou fazer o acabamento dele. E vou fazer aqui o nosso... Nosso bloquinho. Amores, se vocês... Vocês perceberam aqui direitinho o que que eu fiz, né? Não peguei na última carreira daqui. Peguei aqui na quarta, tá vendo? E vim aqui nesse vãozinho que nós fizemos. Ok? Então, fica atento aí. Pra você que vai... Que tá fazendo igual a minha, assim, com a listrinha. Eu acho que vai ficar mais bonitinho. Você que tá aí fazendo colorido... Coloca aí pra ver se vai ficar legal. Eu acho que vai ficar também. Não vai ficar ruim, não, gente. Tá? Só vai subir um pouquinho mais. É bom que tampa as costas que a gente... Eu tenho uma gordurinha nas costas que isso me incomoda tanto. Faço academia pra poder melhorar isso. Vamos ver. Tô na dieta. Quem sabe melhora. Como eu fiz uma carreirinha a mais lá na frente. E pretendo fazer uma carreirinha a mais aqui. Pra ver se vai ficar melhorzinho. Se não ficar, depois a gente pega e desfaz. Aí o povo pira comigo. Aquela que quer fazer as mudanças gravando o tutorial. Mas eu tô falando como que eu fiz no outro, tá, gente? Fica a escolha de vocês. E mesmo assim, também, cada um é cada um, né? Tem que ver o tamanho de alça que vai ficar melhor pra você aí. Se você gosta de mais decotado, se você não gosta, faz uma. Faz um lado aqui, um lado aqui. Coloca e vê se acha que ficou legal. E depois, se a gente vem com baixíssimo em volta, né? Então, ele dá mais uma repuxada, tá? Tô vendo aqui se eu cheguei no meio. Pra mostrar pra vocês. Não estou fazendo correntinha de espaço mais uma vez. Ó, e cheguei no meio. Chegamos no meio, o que a gente faz? Não faz correntinha de espaço. Pula os dois e vem pra cá, ó. E continua aqui a nossa trajetória de bloquinhos. Vou seguir junto com vocês. Vocês vão aí fazendo o de vocês. Eu vou fazendo o meu. Deixa o vídeo ficar grande. Depois eu demoro um dia inteiro pra subir isso pro canal. E fico reclamando. Mas tudo bem. Tá aí. Com exceção da Bolsa Bela, que teve que ser colocada uma parte que subiu errado, que não subiu. Todos os meus vídeos do YouTube não tem segunda parte. Todos eles são inteiros. Eu me incomodava um pouco com esse negócio de segunda e terceira parte. Porque depois eu fico perdidinha sem encontrar. Entendeu? Então, eu falei que eu não ia fazer esse negócio de segunda e terceira parte. Pra não confundir vocês. Vocês têm que ficar procurando depois. Mas vou confessar que quando a gente divide o vídeo, fica muito mais fácil de subir. Tá? Eu poderia também ter colocado. Ah, acabei de gravar isso aqui hoje, vou subir o vídeo. Acabei de gravar isso aqui hoje, vou subir o vídeo. Que eu acho que muita artesã faz isso também. Só que eu faço questão de colocar tudo junto, gente. Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Olha só. E aqui eu vou... Como eu fiz no outro, vamos contar, ó. Aqui deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer mais um aqui. Vamos encontrar um espacinho aqui entre um negocinho e outro aqui. Pra gente fazer mais um. E aí, eu vou colocar aqui em cima como eu fechei no outro. Ok? Olha só. A gente teve uma ligação aqui. Gostei, tá, gente? Ó. Gostei bastante. Ó. Deu... Deu o... A continuação aqui, ó. Tá? E agora, Juliane, o que a gente vai fazer? A gente vai... Virar o nosso trabalho. Tô virando, tá, gente? É porque o vestíbulo tá grande. Aí eu tenho que tirar da frente da câmera. E procurar o fio. Porque eu fico puxando vários fios. A quantidade de fio que eu tenho que fazer de acabamento. Podia ter feito acabamento desses fios antes, né, gente? Mas não. Eu quero... Tô louca pra poder mostrar pra vocês. Então, não fiz isso. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos subir aqui três correntinhas. Vamos vir aqui no nosso bloquinho. E vamos fazer um outro bloquinho. Vamos fazer uma correntinha. Vem aqui. E vamos fazer mais um bloquinho. Aqui nós não vamos fazer três bloquinhos. Aqui nós vamos fazer quatro bloquinhos. Olha eu já tirando a mão da câmera. Tô de lado, gente. Mania de ficar sentada de lado. Ó. Fiz aqui mais um bloquinho. Deixa eu mostrar como que tá ficando. Ó. Fizemos, pulamos aqui. Fizemos um, dois, três, quatro. E o que a gente vai fazer aqui? Três correntinhas. Dá uma laçada. Vem aqui no terceiro ponto do bloquinho ali. E faz... E... Da onde que eu tirei três correntinhas, gente? Desculpa. Tô prestando atenção na porta. Esquece as três correntinhas, gente. Não faz correntinha nenhuma. Uma laçada e faz um ponto. Eu, hein? Sei da onde que eu tirei isso. Ó. Ficou assim, gente. Vai eu virar de novo esse vestido. E aqui, a mesma coisa que nós fizemos no outro lado. Três correntinhas, pula um. E aqui, a gente vai fazer três bloquinhos agora. Agora deu três bloquinhos, tá, gente? Ai, esse fio tá me tirando do sério. Eu acho a cor dele linda, mas esse fio aqui não é muito bom. Nem adianta vocês me perguntarem o que fio eu tô usando. Três blocos. Não faço nada. Venho aqui. Pode ser no último ou na terceira correntinha aqui, ó. E a gente faz um ponto alto. Vira de novo o trabalho. Gente, agora... É aquele esqueminha que a gente já fez. Três correntinhas. Venho aqui. E faço dois bloquinhos. Por que que quando você tá com pressa, dá tudo errado? O vestido tá embolado no meu colo. O fio acaba enrolando, porque eu quero mostrar cada detalhe pra vocês. Eu tinha que enganchar num fio que não era pra enganchar. Olha que coisa... Olha que beleza. Vamos, fio, me ajuda. Vamos, vestido, me ajuda. Ó, mais um sem nenhuma correntinha. Um ponto alto. Três correntinhas. Aí, vira o trabalho. Um quilo de... Mentira, gente. Tem um quilo aqui não. Tô sacaneando. E a gente vai fazer aqui um bloquinho só. Chegamos ao final das nossas costas. Mentira. Chegamos lá. Chegamos ao final dessa parte aqui da alça. E aí, aqui que é o negócio. No outro... Aqui a gente vai virar de novo. Eu achando que não precisava virar mais. Vou aqui andar só um em baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou fazer aqueles nossos pontos altos. Pra gente seguir fazendo a nossa alça pra encontrar lá do outro lado. Eu tinha feito cinco lá na frente. Dessa vez eu fiz seis. E eu fiz dez aqui. Estou muito tentada a continuar nas mesmos dez. Vou fazer os mesmos dez. Vou aumentar só umazinha lá na frente pra dar uma descidinha nas costas. Eu gostei, gente. Eu acho que vai rolar direitinho. Vamos olhar aqui. Eu vou fazer dez e volto e mostro pra vocês. Ah, acho que ficou legal e tudo. E mostro pra vocês como que eu já vou emendar, tá? Então, espera aí. Bom, gente. Cheguei aqui e fiz as minhas dez carreirinhas. Como eu já tinha feito na outra, eu só aumentei mesmo aquele um. Uma carreirinha lá na frente, diferente do outro. Ó, aqui deram vinte centímetros daqui aqui, tá? Vinte centímetros daqui aqui. Esses daqui. Com aquela parte maior que a gente fez, deu vinte e oito, tá? Deixa eu falar quantos centímetros deu essa daqui. Daqui, daqui, aqui, deu onze centímetros. Do início aqui até aqui, deu dezessete. Ok? Então, eu fiz aqui meus dez. Deixa eu ajeitar aqui o vestido pra eu ver direitinho que lado que eu estou. Bom, eu estou pro lado de dentro. Aí, o que que eu faço aqui, gente? Pera aí que eu tô me ajeitando aqui pra ver onde eu tô. Ó, esse lado com esse lado, né? Ó, certinho. Certinho aqui. Aqui, ok? Não posso deixar virar a alça, não. Aqui e aqui. Eu terminei aqui o meu fio. Eu terminei o meu fio. Terminei minhas carreiras. O que que eu faço? Eu venho aqui com o meu... A minha agulha, pego aqui nessa correntinha daqui. Na terceira correntinha. Gente, tem necessidade de vocês fazerem isso? Não. Eu é que faço assim, tá? Venho aqui e prendo com o baixíssimo. Volto aqui nessa carreirinha de cá e vou na segunda. Deixa eu ver se eu não tô enfiando em fio diferente aqui. Enfio aqui. E fecho com o baixíssimo. Vou aqui na segunda, que eu ainda não fui. Ele fica um zigue-zaguezinho, tá, gente? Em cima ali. Eu gosto. E eu não preciso arrematar fio. Voltei. Vou agora na última aqui. Venho na terceira. Difícil fazer as coisas olhando pela câmera e olhando o que eu tô fazendo. Quando tá na sua frente, no olho, é tão melhor. Venho aqui na terceira aqui. Na terceira correntinha que a gente fez ali e fecho com o baixíssimo. E aí, eu venho aqui no último e fecho com o baixíssimo. Ele faz isso aqui, ó. Esse zigue-zague aqui, fechou. O que que acontece? Agora, eu ainda estou aqui com o fio quietinho. Eu trouxe o fio pra cá. Eu vou ter que passar o meu novelo aqui dentro. Porque o meu fio entrou ali pra dentro. Pra depois eu não me... Deixa eu tirar. Agora, ele embolou aqui no vestido, claro. Porque se não acontecer isso, não é comigo. Eu e os fios. Uma briga danada. Enfia aqui dentro. Bom. Vim aqui. Tá tudo pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu fiquei aqui pro lado de dentro. Não vai dar. Como ficou pelo lado de dentro, eu vou arrematar o fio aqui agora. Se ele tivesse ficado pelo lado de dentro, dava pra eu fazer aqui. Já fazer os meus acabamentos. Como aqui, eu ainda não fiz a frente lá, então não vai dar. Tá? Então aqui eu vou... Vou ter contrariada que fazer um arremate aqui. E a gente fecha e corta. Se você tiver já na segunda alça e der certo, já continua ali fazendo ponto baixo. Ou se você parar do lado de cá, você já podia fazer os pontos baixos daqui da cava, entendeu? Do braço. Mas como eu não fiz o outro lado, eu vou vir pra cá, pro outro lado. E vou fazer a mesma coisa, gente. Eu fico aí no chão. Ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Lembra? Eu pulei esse aqui, não foi? Ó, no cantinho de cá. Deixa eu ver. Pulei esse aqui, tá vendo? E vim aqui pro próximo, lembra? Então, o que que a gente faz? A gente... Pera aí. Eu virei ele. Tá. Vamos colocar aqui, ó. No mesmo lugar que a gente colocou antes. Vamos colocar aqui, ó. Só pra gente subir três correntinhas aqui, ó. Um. Opa! Tirei a mão da câmera, agora que eu vi. Vamos aqui na base do ponto mesmo onde a gente colocou. Você pode colocar aqui, onde você fez o... Onde você tinha colocado aqui o fio, ó. Mais uma vez. Coloquei aqui, vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse ponto e vou fazer aqui... O meu bloquinho. Uma correntinha, pular o ponto e fazer o bloquinho. Agora, aqui, vocês já sabem fazer, né? Vamos lá. O fio não me ajudou, não. Mais uma vez, grudou lá embaixo. Uma correntinha. E aqui, a gente faz mais um bloquinho. Então, agora, aqui, a gente vai fazer os nossos quatro bloquinhos, igual a gente fez lá do outro lado. Vamos subir, diminuindo, fazendo agora três, dois e um. E depois, fazer dez carreiras com três pontos altos. Ok? Agora, aqui, a gente pega e fecha aqui com um ponto alto. Agora, a gente vai fazer três bloquinhos, sobe três correntinhas. E aí, vamos fazer aquela mesma alça que nós fizemos do lado de cá. E aí, eu volto pra emendar junto com vocês, pra gente fazer essa emenda de novo, tá? Bom, gente, cheguei aqui de novo. Vou fazer aquela partezinha de novo, pra caso não tenha entendido. Ou eu gravei errado, sei lá, minha mão ficou na frente. Porque, às vezes, tem dessas coisas. Ó, agora ficou daqui pra lá, né? Ó. E ficou pelo lado de dentro também. Aí, eu venho aqui... E faço um baixíssimo. Aí, eu venho no segundo aqui no meio, porque esse aqui já tá ligado no primeiro com esse, primeiro com esse. Aí, eu venho no segundo aqui e faço um baixíssimo. Volto no segundo de cá. E fecho com baixíssimo. Vou aqui no terceiro. Fecho com baixíssimo. E volto no terceiro aqui, pra fechar com baixíssimo. Vamos encontrar aqui um local pra gente enfiar essa agulha. E fechei. E fechei com baixíssimo. Ok? Fizemos aquele zigue-zague de novo. E agora, sim. A gente ficou pro lado de dentro. A gente pode aproveitar aqui pra arrematar esse fio aqui, que tá aqui sobrando. Graças a Deus. Menos um. Pera aí. Eu não sei por que que esse fio gruda tanto lá no chão. Vou fazer aqui uma correntinha. E vou seguir fazendo aqui, ó. Dois pontos baixos. Em cada ponto alto dessa carreira aqui, ó. E aqui eu já tô tomando cuidado pra gente poder ir escondendo esse fio que ficou ali. De um dos arremates que nós fizemos. Um dos fios cortados aqui. Ó. E aí, a gente vai fazer mesmo dois pontos baixos a cada um ponto alto. Vou circular isso tudo aqui. Ó, aqui, ó. Eu dou uma puxadinha agora. Não tem necessidade de mais. Ele já veio até aqui. Depois, se você quiser colocar um pouquinho de cola aqui, ó, de tecido, também pode, tá, gente? Cola universal, tá? Venho aqui no próximo, dois pontos baixos. E aí, eu vou dar essa volta todinha em pontos baixos. Vou seguir aqui esse pedaço pra vocês verem como que eu faço essa lateral também, ó. Chegamos aqui na lateral, dois pontos baixos. Aquelas três correntinhas que a gente sobe, dois pontos baixos. Se vocês acharem que pra vocês tá ruim dois pontos baixos, façam três, entendeu? Mas eu faço com dois. Ó, fiz aqui dois pontos baixos em todo ele, ó. Tá? E cheguei aqui na nossa carreirinha que nós fizemos. Aí, é um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Ó, aqui a gente não tem correntinha, lembra? Então, a gente vai fazer aqui um ponto baixo e ajeitando o fio, e ajeitando o vestido, e ajeitando tudo. Um ponto baixo pra cada ponto alto. Vou dar essa volta todinha, vou mostrar ali pra vocês que não tem segredo. Aqui não tem segredo, gente. É ponto alto, é um ponto baixo em cima de ponto alto, ó. Nós vamos passar aqui, vamos passar aqui, vamos passar aqui. Vai chegar aqui nessas três correntinhas aqui, a gente vai fazer dois pontos baixos. E aqui a gente vai seguir fazendo dois pontos baixos. Chegamos aqui a mesma coisa, chegamos aqui a gente vai fazer a mesma coisa. No caso... Ah, não, a gente não tem também correntinha. Então, é um ponto baixo pra cada, até a gente chegar do outro lado e arrematar o nosso fio. Eu posso mostrar pra vocês como que eu faço. Ah, arrematar o fio não. Perdão, perdão, perdão. Nós vamos fechar com o baixíssimo e dar a volta em baixíssimo. Eu volto e mostro pra vocês. Então, eu vou fazer o ponto baixo em toda ela, na hora que eu chegar lá no início, lá onde que a gente começou a fazer isso aqui. Ah, eu volto. Bom, gente, ó, cheguei e fiz toda a partezinha, olha, ele fica muito bem acabadinho. Nossa, me deu um soluço. Muito bem acabadinho. Cheguei aqui, o que que eu vou fazer agora? Aquela correntinha que eu comecei a fazer aqui, às vezes eu pulo ela, porque às vezes ela fica muito ruinzinha de pegar. Se precisar pular, vocês pulem. Se der pra enfiar, não deu. Não deu, eu vou pro próximo aqui, não tô nem aí, vou e faço uma coisa. Não, mas não vai ficar legal, não. É, nesse aqui não vai, não, porque faltou aqui um ponto. Posso fazer aqui, ó, um pontinho aqui, ó. Entre um e outro. Pra pôr... Jesus, toma cota. Pra poder pular aquele ponto ali, ó. Pronto. Aí eu já fiz aquele ponto aqui. Gente, não vai nem aparecer, tá? Ah, e consegue enfiar? Enfia aí, tá ótimo. Eu falei que crochê, ninguém é dona do crochê, crochê... Queria saber quem foi que inventou lá atrás que uma correntinha dava pra fazer várias coisas. Mas até então, meu filho, a gente pode fazer... Igual teve uma... Ó, gente, aqui é baixíssimo, tá? Uma amiga crocheteira lá no TikTok falou que tem medo de fazer um canal pra ela. E ficar ensinando... Inclusive, ela vai ouvir isso daqui. Que ela falou que... A Maísa se crochetaria. Ela falou que ia fazer esse vestido. Ela falou que tem medo das pessoas ficarem criticando o jeito dela fazer. E falar que tá errado. Ô, gente, nada tá errado. É o seu jeito de fazer. Cada um tem um jeito de chegar no final. É igual matemática. Você chegando na conta, chegando no resultado certo, tá muito bom. Ó, baixíssimo em toda volta. É só isso, gente. É só isso. Pra você... Que já tem aí... Que já sabe fazer crochê... Há muito tempo... Já deve ter visto que era isso que ia fazer. Já deve ter até parado de ver alguma coisa, né? Mas olha só. Agora é baixíssimo. E depois que eu fizer o baixíssimo em toda essa volta aqui maior... Eu vou fazer a cava. Gente, a cava é a mesma coisa. É dois pontos baixos em cada ponto alto. E depois eu venho fazendo baixíssimo. É isso e acabou. Não tem mais nada. O vestido não tem mais nada, gente. Derrubi o negócio. Vou mostrar. Vou desembolar ele aqui. Que eu embolei ele, né? Vou mostrar como que ele tá ficando. Peraí, gente. Peraí. Ó. Olha que lindo que ele tá ficando. Tá vendo? E aqui eu vou vir com baixíssimo agora. É só isso. Olha que linda essa cava como que ficou, gente. Fica muito lindo, né? Essa... 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 Essa cava não. Esse decote. Falei cava. Cava é aqui. Ok? E aqui na cava a gente vai fazer isso aqui mesmo que eu falei. Pontos baixos e baixíssimo. Pontos baixos e baixíssimos. Se você quer acabar aqui, pode parar por aqui. Eu, depois que eu terminar essa parte, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer franjas. Porque nesse aqui eu decidi fazer franjas. Eu estou meio na dúvida se eu faço franjas coloridas, como eu tinha visto nessa... Nessa inspiração que eu vi no Pinterest. Mas eu não sei se vai dar, porque o meu fio dessa cor bordô tá muito no finalzinho. Ah, tá aqui do lado. Olha aqui, ó. Tá muito no finalzinho. Tá vendo? Então, eu tenho certeza... Eu acho que eu preciso de 57. Ou seja, eu vou precisar de... 57, não. Acho que eu preciso de 54. Ou seja, a conta que eu fiz ontem. 27 de cada cor. Eu tô com medo de não dar. Tô com muito medo de não dar pra fazer a franja. Então, eu volto aqui e vou ver, gente, o que a gente faz. O que eu faço? Se eu vou fazer só de uma cor mesmo, a caramelo? Ou se eu vou misturar o caramelo com esse fio? Não sei, ainda tô pensando. Vou terminar aqui e já volto com a franja pra quem vai fazer franja. Pra quem não vai fazer franja, beijo grande. Me marca lá nas redes sociais. Juliane Tassi Atelier. Pode procurar. Minhas redes sociais todas são assim. E até a próxima, né? Pra você que não vai fazer franja. Pra quem vai fazer a franja, fica aí. Depois eu coloco também um vídeo. Eu com o vestido. Ok? Meus amores, voltei aqui só pra mostrar esse pedaço aqui pra quem é iniciante. Fiz o baixíssimo por toda a volta. Né? Ó. Olha que bonito que fica o acabamento, né? Fiz por toda a volta. Aí eu venho aqui com uma agulha de tapeceiro. E venho aqui no ponto aqui que ficou aqui, ó. E faço uma imitação do ponto aqui, ó. Só isso. Ok? Às vezes eu venho aqui, ó. E faço essa partezinha aqui que fica faltando do lado de cá. Ó. Pronto. Tá tudo lindo. De novo. Ok? E aqui eu pego e enfio o fio aqui dentro. Vou pra lá, volto pra cá. Aquele esquema que a gente já faz de arremate já, gente. Vai enfiando os fios aí, vai... Eu coloco de um lado, eu vou colocando do outro, eu vou empurrando aqui pra dentro. Quando eu vejo necessidade, eu coloco um dedinho de cola. Mas aqui eu acho que eu não vejo necessidade. Que o fio vai ficar bem... Bem presinho, tá? Ó. Pronto. Cortou o fio, acabou. Menos um fio pra gente arrematar. E agora, eu vou lá pro outro lado, o lado da cava e volto, tá? Pra gente fazer o negócio. Olha que bonito que ele tá ficando. Já volto. Bom, meus amores, trouxe aqui. Ainda nem fiz os arremates, tá? Mas já fiz aqui a parte de cima. Deixa eu mostrar. Ó. Tudo bonitinho. Tudo... Isso aqui tá faltando arrematar também, né? Pelo que eu tô vendo aqui. É, mas é de longe. Ó. Mas tudo aqui bonitinho. Do jeito que eu falei com vocês. Ó a alça que linda. Ficou assim, tá? Aí agora, eu vou vir aqui na parte de baixo. E em cada vãozinho, inclusive aqui nessa ponta, eu vou colocar franjas. Tá? O que que eu cortei? Lembra que eu falei que eu estava com a quantidade de fio vinho pouca? Então, o que que eu pensei? Eu vou cortar dez fios. O que que eu cortei? Três da cor vinho e sete da cor caramelo. Isso aqui ficou maior. Então, dez fios, tá? Eu fiz de franja. Aí, o que que eu... Eu medi aqui nesse negocinho meu aqui, ó. Dei a volta. Deixa eu ver quanto que eu fiz aqui de franja, pra vocês vão me perguntar. Tem trinta centímetros. Tá? Trinta centímetros de franja. Vou dobrar no meio. Certinho. Depois eu corto os pedacinhos que ficarem de rebarba. Vou enfiar por aqui. Vou puxar o fio aqui. Tem a intenção que seja ele todo, né? Puxei. Acerto o bonito... Ah, eu não puxei tudo, olha. Ah, que bonito. Eu fazendo as coisas de lado. Deixa eu virar assim, gente. Deixa eu fazer de novo. Eu fiz de lado aqui. Aí, não rolou. O vestido tá de frente, tá? Tá com a parte... A parte certa pra frente. Eu vou fazer assim, ó. Eu peguei aqui de cima pra baixo, pra dentro, né? E vou trazer o meu fio, tá? Trouxe ele todo arrumadinho. Arruma ele direitinho. Vejo aqui se ele tá... Aqui, ó. Ele não tá certinho. Eu ajeito. Principalmente porque eu tô fazendo a franja quase do tamanho que eu já quero. Então, é bom sempre ajeitar ela do tamanzinho certo. Ó, tem um fio aqui que ele tá menor. Tá? Pronto. Aí, eu venho, abraço o meu fio aqui e puxo. Peraí que esse aqui tá meio estranho, ó. Tem um fio aqui que ele tá meio estranho. Vamos puxar todos eles assim. Falando, gente, porque é muita franja, tá? É que são dez fios. Se ficar tudo ruim, depois, na hora de puxar, ele fica todo emboladinho. Eu sei que tem muita gente que já fez franja. Mas tenta deixar ele aqui bem certinho, ó. Ih, tô levando ele pra cá. Pra não dar... Na hora de puxar aqui, ó. Não ficar ruim, tá? E eu vou puxar, ó. Tá vendo? Mesmo assim, ele ainda deu uma enrugadinha ali, ó. Mas puxei. Tá? Se você não quiser que fique assim, você pode fazer ao contrário. Que fique assim, ó. Tá? Tô achando até que vai ficar mais bonitinho. Porque normalmente em macrame eu nem faço assim. Mas tô achando que se a gente deixar essa parte da frente pra frente, vai ficar bonito. Ele sendo um fio de algodão, ele não desfaz, tá, gente? Mas se, caso... Olha aqui, ó. Consigo tirar porque eu não apertei. Se, caso, você quiser dar mais uma segurança pra sua peça, você pode colar essa franja na parte de trás com cola de silicone, tá? Aí, ao contrário, tá, gente? É daqui, ó. De baixo pro lado de dentro aqui, ó. Tá? Que aí, o que... Obrigada, fio. O que vai abraçar aqui... Deixa eu ver qual que é qual. Puxei um fio errado. Aí, achei. Eu tô deixando isso tudo aí pra vocês verem, gente, o que é que eu passo. Pronto. Aí, vamos fazer aqui, vamos puxar bonitinho. Vamos ajeitar pra que a nossa franja fique linda, não fique feia. Vamos colocar tudo do mesmo tamanho. Tem mais fio aqui. E aí, ó. E aí, a gente pega e a gente abraça. Puxa tudo junto. E ficou bonitinho assim, ok? Agora, você pode puxar e apertar bem que ele não vai sair, ó. Depois, a gente vai cortar do tamanho todo certinho, tá, gente? Ele não vai sair. Mas, caso você queira ter uma segurança, você pode passar uma cola de silicone aqui, que é aí que não vai sair mesmo, tá? Pega qualquer cola de silicone, ó. Eu vou fingir, tá, gente? E coloca aqui, ó. Tá? Uma colinha de silicone, que aí não sai mesmo. Mas, ó, esse fio aqui não sai não, tá? O barbante não sai não. Quando a gente faz de fio náutico e tudo, como é um fio de poliéster, né, ou de polipropileno, é mais fácil de sair. Mas, esse aqui não sai não. Então, eu vou fazer assim as franjas, tá, gente? Vou colocar a franja nele todo. E aí, terminando, eu mostro pra vocês o vídeo de como ele tá ficando. E daqui a pouco eu venho mostrar... Não, acho que eu vou mostrar de uma vez pra vocês, no outro vestido, como que eu fiz o forro. Porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Ó, eu vou levantar essa câmera. Pera aí, que eu vou levantar essa câmera. A gente levantei a câmera pra mostrar pra vocês melhor, tá? Vestido. E forro. Ó. Esse lado aqui... Ih, eu até dei um furinho aqui, ó. Esse lado aqui, que é o lado que eu não costurei. Eu costurei pelo lado de dentro, tá, gente? Eu fiz no overlock, tá? Ó. Overlock. Passei nele todinho. Agora, eu vou virar ele pra vocês verem o lado avesso dele. Ó. Eu venho, faço um vestido. Nossa, esse aqui deu um furinho aqui. Eu nem tinha visto, ó. Faço... Venho, coloco o forro assim. Venho cortando direitinho. Depois eu passo o overlock nele. E aqui eu alinhavei, tá? Não passei costura. Porque a gente pode passar uma costura também. Mas eu peguei... Essa parte aqui ficou pro lado de dentro do nosso, tá, gente? Não do lado do... Daqui. Porque senão, isso aqui aparece aqui, ó. Tá? Aqui eu fiquei com preguiça. Deixei o negócio do vestido, ó. Que era pra mim mesmo, então deixei. O negócio do vestido, ó. O negócio do tecido mesmo. Que isso aqui não desfia nem nada. E aí, gente, eu vim só fazendo isso aqui mesmo. Eu fiz essa partezinha do jeito que é aqui. Passei o overlock aqui pra poder dar um acabamento. E nas laterais fechei. E vim alinhavando só em cima. E deixei ele solto. Porque se você fizer alguma coisa presa aqui, na hora que ele ceder pra baixo, ele vai enrugar. Entendeu? Então você tem que deixar ele soltinho assim, tá? Então é isso. Ok? Acho que eu já mostrei tudo. Daqui a pouquinho vocês ficam com o vídeo aí do vestido pronto. Beijo grande pra vocês. Até uma próxima. Lembrando, minhas redes sociais. Juliane Itácea ou Juliane Itácea Atelier. Beijo no coração de vocês. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar. E se inscrever no canal se você não é inscrito. Bom, gente. Chegamos no final desse vídeo. Vim mostrar pra vocês. Estou descalço. Só coloquei. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Ó. Assim ficou o vestido. Vou chegar mais pra trás. Vou descer mais um pouquinho. Pera aí. Ó. Olha que coisa maravilhosa que ficou esse vestido, gente. Ah, eu devia ter colocado o outro aqui do lado. Porque deu uma diferença. Um vestido... É a mesma maneira de fazer, mas por conta das cores e da... E da franja... Esse vestido ficou maior, ó. Tá vendo? A franja pesou mais. Gente, olha que coisa maravilhosa que ficou. Ah, aqui. As costas. Olha que linda que ficou. Esse aqui... O forro deu uma papuçada aqui. Eu vou ter que arrumar esse negócio com esse forro. Tá vendo? Amei. Aqui. Gostei que eu fiz aquele um ponto a mais. Achei que melhorou. Aqui no decote o outro. Tá muito em cima. Mas eu ainda acredito que isso aqui vai ceder, tá, gente? Gente, olha isso. Ó, louca. Vou subir a câmera agora. Vamos lá. Doida pra ver vocês fazendo esses vestidos. E me marcando lá no Instagram. Ok? Quero todo mundo usando um vestido igual o meu. Me marca que eu tô curiosa. Quero saber as cores que vocês vão usar e tudo. Pô, arroba JulianeTazetelier. Já tinha até me despedido, gente. Mas eu tinha que vir aqui mostrar o look. Ó, beijo grande no coração de todos vocês. Tchau.